Obrigada. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo certo? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia de Liberticom. Essa aqui é a sala do Instituto Liberal. E hoje a gente vai iniciar aqui falando um pouquinho sobre as perspectivas da liberdade e democracia para os próximos quatro anos. E eu vou passar a palavra para a Mila Maia, esse ou do Millennium, que vai mediar esse painel para a gente. Obrigado. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, falar sobre dois temas, na verdade, tão importantes serem falados. E estou aqui na companhia do Leandro Nailok, escritor e jornalista. Marina Helena, economista, ex-secretária também do governo, trabalhou no Ministério da Economia. E Alexis, deputado federal pelo Novo de São Paulo. O que falar sobre democracia e liberdade, gente? Os dois temas estão mais ligados do que a gente imagina. E eu achei bem interessante que quando publicaram lá no Instagram da Liberticom o tema, vieram umas três pessoas comentarem, mas democracia? A ideia da democracia, principalmente no nosso sistema que é representativo, que a gente faz por parte das eleições, existe muitos desdobramentos que a gente precisa entender. O que essa democracia vai estar ligada com a vontade do indivíduo? E o que ela vai estar podendo liberar toda a forma de pensamento, toda a forma de caminho do que ele pretende? Então, eu acho que dentro do Estado de Direito, que a gente acredita que as pessoas estão todas abaixo de uma mesma regra, abaixo de uma mesma lei, nós somos iguais. Não é uma igualdade, igual muitos coletivistas acreditam, que é uma igualdade baseada no que um pode ter diferente do outro, e o que é melhor do que o outro. Dito isso, eu gostaria de começar dando um tempinho para o pessoal falar um pouco sobre o tema democracia e liberdade. Oi, gente. Bom dia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar nessa sala do Instituto Liberal, que é um instituto importante, com alguma história muito maior que outros institutos do Brasil. Olha, eu acho que o grande problema da democracia do Brasil hoje, muita gente tem falado da democracinha, toda hora a gente vê no jornal todo o manifesto dos artistas pela democracia e tal, me parece que existem duas ameaças à democracia que pouca gente comenta, que o pessoal, os supostos defensores da democracia pouco falam. Uma delas é a judicialização. Então, a esquerda costuma gostar da democracia e tal, mas em temas caros à esquerda, que o povo geralmente é contra ela, ela judicializa. Então, por exemplo, pena de morte ou maioridade penal. Se isso fosse democrático, a redução da maioridade penal aconteceria. Mas, então, a esquerda sai da esfera democrática nesse caso e vai para a corte. Ela fala, não, nesse caso, veja bem, é direito fundamental. Então, ela consegue criar uma narrativa para tudo bem ser contra a democracia nesse caso. Então, nessas pautas mais caras à elite urbana, à elite acadêmica, a gente vê pouca democracia. Mas, enfim, acho que o grande assunto de hoje aqui, que a gente vai tratar mais, é, para mim, o grande problema mesmo das democracias, não só do Brasil. Esses dias eu estava conversando com o Tom Palmer. Ele estava falando, olha, isso explica o Líbano, isso explica a Índia, muito parecida com o Brasil nisso, que é a pressão de grupos de interesses. A nossa democracia está virando uma ditadura de minorias organizadas. E, assim, eu tenho falado muito dessa metáfora, não sei se vocês, acho que vocês são mais velhos que eu, ontem até o Salim falou uma metáfora, ele falou de fita virgem. Falei, pô, Salim, ninguém sabe quem é a fita virgem nessa sala, mas eu vou... Outra metáfora aqui mais antiga, que é a do Tom e Jerry. Não sei se você lembra lá do desenho do Tom e Jerry, que acho que todo mundo lembra. Eu lembro de uma cena que era uma infiltração, tinha uma parede com várias infiltrações, e o Tom estava tentando tapar. Ele tapa uma, usa uma pata, tapa outra, tapa outra, mas, de repente, tem tantas, e ele não tem pata suficiente para tapar todas aquelas infiltrações. E é a sensação que a gente teve nesse mandato do Bolsonaro. Teve, sim, uma tentativa de se conter a pressão de grupos de interesse, mas é que são tantas, de tantos os lados, que parece, usando agora outra metáfora, aquela nave-mãe do Star Wars, e chega uma navezinha pequena, tentando destruir aquela nave enorme. E eu não sei como resolver isso. É uma questão que só mesmo com consciência, com a gente, com nós aqui discutindo ideias e tentando pressionar para resolver. Eu tenho estudado muito a origem disso, como por que os grupos de interesse têm tanta pressão, têm tanta força. E me parece que o motivo é o que o Mancrowson falou lá no livro A Lógica da Ação Coletiva, um grande clássico, que ele fala que é muito mais fácil grupos pequenos se organizarem para resolver um problema de ação coletiva. Digamos que nós somos uns pescadores e a gente quer manter os cardumes. Então, nesse caso, cada um tem que agir um pouco menos com o auto-interesse, pensando no auto-interesse futuro, no coletivo. Então, se eu vir que o Wasserman está pescando peixe muito pequeno, antes da desova, eu posso recriminá-lo, posso tentar puni-lo. Mas se a gente tem um grupo de 5 mil pescadores, alguns estão na Dinamarca, outros estão na Holanda, outros estão na França, eles mal se conhecem, mal se encontram, nesse caso, a ação coletiva é muito difícil. Então, nesse caso, o que acontece? Pequenos grupos conseguem impor seus valores sobre grandes grupos. Acho que todo mundo aqui nessa sala quer ter liberdade de expressão, quer ter brinquedo barato, quer ter bicicleta barata. Mas isso é um entre 300 interesses que eu tenho. Eu tenho mais coisa para fazer, em vez de ir lá para a Paulista, fazer um protesto em redefesa das bicicletas, da liberdade de se comprar bicicletas importadas. Acho que todo mundo conhece bem esse problema. E já a Associação de Fabricantes, ela tem um interesse, ela é 0,01% da população, mas ela tem um interesse concentrado e ela consegue impor seus interesses sobre a maioria. Isso, gente, é de todo lado. Professor, para mim, a pior área desse governo Bolsonaro que está acabando foi educação. O Schuller, esse dia, estava dizendo que a esquerda dominou o Ministério da Educação, as pautas dos professores, tipo a Tabata e tal. Muitos dos ativistas de educação, na verdade, são ativistas dos grupos de interesse dos professores. Eu não entendo por que o PSOL acha que é um partido em defesa dos pobres, porque os pobres brasileiros, os negros brasileiros precisam desesperadamente de alguma educação que não seja vergonhosa, mas a gente não tem nenhuma avaliação decente, todo mundo ganha 10 nas avaliações. Gente, grupo de interesse é o que explica o problema do Brasil. Mesmo com o Bolsonaro, mesmo com algum outro, talvez não com o novo, a gente teria essa questão. pequenos grupos impondo suas medidas. Tem um livro chamado Por que o Brasil Cresce Pouco? Do Marcos Mendes. E ele fala exatamente isso. Olha, a gente tem tanto grupo de interesse que a gente não consegue cortar gastos. Sem cortar gastos, a gente não consegue reduzir impostos, a gente não consegue produtividade, porque as empresas estão protegidas, não precisam concorrer com empresas internacionais. Então, isso explica a pobreza do Brasil, gente. Sabe, é assim. E o pior é que o Manco Roussel tem uma expressão dele que é a armadilha ou soniana. A gente tem tanto grupo de interesse, tantos privilégios, que uma nação de privilegiados é uma nação em que todos são desprivilegiados. O taxista pode conseguir, às vezes, uma barreira contra o Uber, mas a filha dele gostaria de pegar o Uber. Então, todo mundo fica desprivilegiado. E, para mim, essa é a grande questão da democracia, que ninguém se joga a luz, a imprensa não está jogando luz para isso. E, para mim, é fundamental a gente focar nisso. O Brasil sem privilégios, que eu tive o prazer de montar com a Marina no ano passado, a gente conseguiu, o quê? 55 mil assinaturas. Era para focar nisso. Gente, vamos tentar olhar. E por que a esquerda não participa desse debate? É uma coisa que favorece ricos, é uma coisa que favorece grandes empresários. Por exemplo, a esquerda geralmente quer... Estou falando muito? Estou aqui soltando o verbo. A esquerda geralmente quer reduzir o lucro de grandes empresas. Mas como se reduz o lucro de grandes empresas? Com concorrência. Como o Adam Smith nos contou, muita gente acha que o Adam Smith era um defensor de empresários. Na verdade, não. Ele reclama diversas vezes de empresários no livro. Ele, na verdade, defende um ambiente institucional que você possa usar a ambição do empresário como um instrumento para o bem público. Que é um ambiente de concorrência, de direito de propriedade e tudo isso. Então, a esquerda quer isso. Ela não quer reduzir o lucro das grandes empresas. Então, por que ela não apoia a gente? A parte do movimento liberal, às vezes, é muito... Ela atrai muito inimigo. Talvez esse seja um jeito de a gente chegar na esquerda, talvez como está acontecendo no urbanismo, nos debates urbanísticos, que a esquerda e a direita já estão concordando um pouco, para falar, olha, vamos tentar uma nação sem privilégios. Vamos tentar uma nação com mais igualdade perante a lei. É isso, gente. Obrigado. Bom, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui do lado de amigos e pessoas que eu admiro tanto, e vendo tanta gente aqui nessa plateia, defendendo a liberdade. Isso me deixa muito feliz. Vamos precisar. Eu gostaria de dizer que eu estou bastante preocupada. Eu acho que, em defesa da democracia, verdadeiros crimes em relação à liberdade têm sido cometidos nesse país. Infelizmente, isso não é de hoje. Quando a gente pega um pouco da perspectiva histórica, a gente vê, por exemplo, quando a gente teve o regime militar, ali se iniciou para ser uma transição, botar ordem na casa, contra uma possível ditadura comunista e depois entregar ali o poder a algum presidente eleito. E o que era para ser uma coisa transitória acabou durando 21 anos. Então, eu vejo hoje com bastante preocupação o ataque à liberdade de duas formas. Uma talvez tenha sido o que eu mais me dediquei a estudar ao longo da minha vida, que é a liberdade econômica. Eu trabalhei, antes de me dedicar a cuidar do Brasil, que eu tenho feito nos últimos quatro anos, eu trabalhei como economista durante 14 anos no mercado financeiro e eu tive o privilégio de estudar mais de uma dezena de países e tentar descobrir o que levava algumas nações a darem certo e outras não. Vi verdadeiros milagres acontecer. Se a gente pega a história da humanidade, tudo isso que a gente vive hoje é muito recente, é um verdadeiro milagre. E o Brasil fica muito para trás. Nos meus 40 anos de vida, a gente pega o Brasil e cresceu 0,6% ao ano em termos per capita. É quase nada, gente. Teve praticamente nenhum ganho de produtividade. E num ambiente em que o mundo cresceu muito. Vocês veem, eu não estou falando de agora, eu estou falando de 40 anos, são quatro décadas. E por que a gente ficou para trás? A gente ficou para trás exatamente por isso. A gente ficou para trás, porque falta liberdade econômica. A gente não tem segurança jurídica, a gente não tem responsabilidade fiscal. Aí, quando a gente pega a responsabilidade fiscal, a gente vê lá o ranking de liberdade econômica. O Brasil está lá na posição 133 de 177 países. Até melhorou, mas porque o mundo piorou. A nossa nota não melhorou, mas a do mundo piorou. A gente está menos livre. O mundo como um todo. O que é bastante preocupante também. Mas, quando a gente olha essas notas, a gente vê que a nossa pior nota, a gente tem zero, numa coisa chamada responsabilidade fiscal. Por quê? Porque a gente tem sucessivos governos que acreditam nisso mesmo, que gasto é investimento, que gasto é vida. E assim vai. E trouxe toda a esculhambação que a gente viveu nesses 40 anos. Então, primeiro, a hiperinflação, depois um aumento gigantesco de carga tributária, depois a gente teve um aumento muito forte da dívida. A gente tem visto algum controle, vamos dizer, para ser bem preciso, desde o governo Temer, nesses últimos seis anos. Aliás, é a primeira vez que o governo termina com um gasto menor do que quando começou. mas é algo que não é o normal do Brasil. Então, isso eu acho que me preocupa muito, porque a gente viu, sim, avanços acontecerem nos últimos seis anos. Eu diria que, em termos de responsabilidade fiscal, o teto de gastos, a gente teve também independência do Banco Central, reforma da Previdência, lei de liberdade econômica, algumas reformas micro, como a lei do gás, uma ida na direção de desestatização, que foi o que eu trabalhei no governo federal, lembrando que, nos governos do PT, 48 empresas estatais foram criadas, fora as participações em outras empresas. Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que tinha participação majoritária e minoritária em 700 empresas. Sim, o governo está em todos os lugares. Então, a gente viu avanços acontecerem, sem dúvida nenhuma, e eu tenho muito medo do que vai acontecer daqui para frente. A gente tem visto aí que as últimas declarações de que gasto é investimento, de que a questão fiscal não importa o que aconteceu, a gente está vendo aí até agora o mercado financeiro, está sendo acusado de golpista, por botar no preço, o que isso significa. Eu gosto de dizer que é golpista, porque é a mesma coisa, não é? Sim, na defesa da democracia, são termos que são utilizados da mesma forma, fascista, golpista, bolsonarista, antidemocrático. Então, é bem complicado, e eu tenho muito receio em relação a isso. Mas o que mais me preocupa, sinceramente, não é isso. Porque isso aí é o que o Narlock falou. A gente vive, hoje em dia, em um Estado dominado por grupos de interesse, sempre foi assim. E eu vejo agora de novo, vamos reativar o BNDES, os campeões nacionais, vamos dar crédito para todo mundo, vamos reativar as estatais, vamos investir em refinaria, 100 bilhões de dólares investidos em refinaria nesse país, gente. Grande parte virou sucata, dez vezes o custo refino de qualquer outro lugar no mundo. Mas tudo bem, a gente está preocupado com o teto de gás do ano que vem, mas, cara, pega quanto foi investido, vem empresas estatais. A gente está falando de trilhões, a gente não está falando de bilhões, entendeu? E deu no que deu. Então, tudo bem, tudo isso é bastante preocupante, mas a gente tem uma chance de mudar a cada quatro anos. Essa é uma das belezas da democracia. A gente vai ver o que vai dar. Daqui a quatro anos, a gente tem uma chance de fazer novas escolhas. O que mais me preocupa não é isso. O que mais me preocupa hoje em dia no país é um outro poder. É um poder que não é democraticamente eleito, não tem voto, não tem voto, que deveria ser imparcial. É a tal da lei que vale para todos, que a gente falou aqui, que é o judiciário. E que tem cometido sérios crimes e atentados contra a democracia. A gente instalou, durante essas eleições, um verdadeiro tribunal de justiça nesse país. Essa que é a realidade. Isso que virou o TSE. Antes disso, muitas coisas... Bom, primeiro, tudo que soltaram, todo mundo que foi preso no grande escândalo de corrupção que a gente teve aqui no Brasil durante a Lava Jato. Um deles está aí, eleito presidente. Aliás, na equipe de transição, tem 18 entre condenados e, de alguma maneira, indiciados. Mas, agora, o último agora vai ser o governador do Rio de Janeiro, que 200 anos, foi condenado a 200 anos de prisão. Está aí, de volta à vida pública. Mas, tudo bem. Daqui a pouco vai estar... Tem risco aí de ter... Além de tudo, tem eleito outra vez, do jeito que a coisa vai. Mas, olha o que foi feito. A gente teve censura prévia no Brasil. Um documentário foi proibido de ser veiculado sem saber o que tinha lá dentro. Aliás, a ministra Carmen Lúcia do Supremo disse que isso aqui fere a Constituição, mas é temporário. É temporário. É só até o dia 31. E, afinal de contas, é em defesa da democracia. O fim é muito nobre. É em defesa da democracia. E assim foi. Assim foram invadidas as casas de empresários que falaram num grupo de WhatsApp contra a democracia, emojis antidemocráticos. E assim continua. Você teve jornais que não podiam dizer que o Lula foi condenado, depois de ter sido condenado por nove juízes em três instâncias. O que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? E o pior era até as eleições. Mas agora acabaram as eleições. E o deputado federal, eleito com o maior número de votos, aqui em Minas Gerais, está com as suas contas suspensas depois das eleições. O Marco Sintra fez uma pergunta no Twitter. Duas horas para o Twitter apagar as contas dele. Dois dias para ser interrongado. Uma pergunta. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Agora, tem um jeito de colocar um freio nisso. Acho que isso é importante que seja dito. E a gente tem aqui alguns parlamentares. Gilson, Alexis. E, sinceramente, o freio, gente, tem que ser o Congresso Nacional. Tem que ser o Congresso Nacional. Aliás, deveria ser o freio às duas coisas. A resposta às perguntas do Narloque, a resposta a essa questão dessa política de compadril que a gente tem aqui, a resposta à nossa falta de liberdade econômica e a resposta ao que está acontecendo desses desmandos no Judiciário em nome da democracia tem que vir do Congresso Nacional. Cabe a eles colocar um freio. E a gente precisa, sim, cobrar. Agora, me espanta muito que esse mesmo Congresso vai dar agora uma premiação ao Alexandre de Moraes pela sua atuação em defesa da democracia durante essas eleições. É isso que o Congresso Nacional vai fazer, meus amigos. E tem mais. Ele já teve uma reunião com o presidente eleito pedindo apoio a um projeto que basicamente é transformar esse decreto hediondo num projeto de lei. E ele quer a ajuda do presidente para conseguir aprovar isso pelo Congresso. Então, de novo, gente, vai passar pelo Congresso. Então, a resposta, esses desmandos passam por lá. Eu queria finalizar. Tem uma frase muito boa do Reagan, que é que a democracia nunca está mais do que uma geração do risco de extinção e que cabe a nós sermos sempre vigilantes. Então, eu acho que é isso. Cabe a nós sermos muito, muito vigilantes e cobrar esse Congresso eleito para que, sim, coloque um freio no que a gente está vivendo aqui. Porque, senão, a gente corre risco, sim. Eu acho que maiores do que há muitos... desde a redemocratização, acho que a gente nunca correu tanto risco. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite aqui para participar desse painel com pessoas que eu também admiro tanto, na Locke, Marina, Mila. Quando eu vi o título do painel Liberdade e Democracia, é óbvio que me vem boa parte do que foi falado aqui e a preocupação contra a nossa democracia e da nossa liberdade. Não existe democracia sem liberdade. E aí a gente já começa a observar o risco que a nossa democracia, frágil, jovem, corre com tudo que tem acontecido nos últimos tempos. O primeiro ponto que eu entendo é que a esquerda se apropriou da palavra democracia como se fossem deles. E a democracia não é deles. Em nome da democracia, eles fazem todo tipo de atrocidade, usando a escada da democracia para acender o poder. Mas, uma vez lá, eles vão puxando essa escada e vão transformando o poder e as instituições de modo a se perpetuarem nesse espaço. Então, em nome da democracia, não podemos ter a expressão daquelas pessoas que atacam a democracia. Mas tem um tribunal para poder escolher o que é e o que não é que pode ser veiculado. Criaram a Carta da Democracia. E quem assinou essa Carta da Democracia? Um monte de gente que apoia claramente regimes antidemocráticos. e tinha gente até com camiseta do Che Guevara, do Fidel Castro. Carta da Democracia! Vamos lá! Em seguida, veio as narrativas querendo chamar de antidemocrático o governo do Jair Bolsonaro, do qual, eu quero deixar muito claro, tenho sérias restrições, mas que nós não podemos chamar ele de antidemocrático. Pode ter feito manifestações, mas as ações propriamente ditas foram de liberdade e eu queria não avançar na liberdade, tanto liberdade econômica, liberdade política, vários campos importantíssimos para deixar o Estado menos inchado, o Estado menos invasor, tentando fazer com que vendessem empresas estatais e tudo mais. O Naloc fala bem dos grupos de interesse, do aparelhamento, dos ministérios, não é só o Ministério da Educação, não, tem o Ministério do Meio Ambiente também, o segundo escalão está fazendo dossiê diariamente contra o Ricardo Salles, o Joaquim foi um pouco mais calmo, porque o Ricardo também tinha uma forma de enfrentamento que eu acho que não era muito produtiva. A gente tem hora que você tem que ser diplomático e talvez tenha uma estratégia melhor para poder fazer as coisas avançarem. Agora, a gente não podia deixar que essa narrativa fosse capturada pela esquerda, eles não são donos da democracia, eles nem levam a sério, na verdade, eles estão usando isso como um discurso para poder falar com a população e convencer, e vários amigos meus, gente formada, gente, empresários, estavam votando no Lula e escreviam claramente dentro do grupo da escola, eu vou votar no ladrão, porque o ladrão respeita as minorias, porque o ladrão respeita as mulheres, porque o ladrão, eu falei, cara, olha o que você escreveu, como é que você fala um negócio desse, cara? Você vai ser a próxima vítima, que absurdo o que você está falando. Agora, a Marina falou muito claramente, a questão das liberdades, elas foram também sendo usurpadas por um poder que não tem o check and balance hoje no Brasil. Felizmente, o que acontece com o judiciário é que ele foi se empoderando, empoderando, e as pessoas foram deixando, e eu vou falar de um caso que, inclusive, foi uma discussão muito intensa dentro da bancada do Partido Novo, que era a prisão do deputado Daniel Silveira. Ela foi decretada monocraticamente num processo absurdo. Nós, do Partido Novo, a bancada, os oito federais, tínhamos um dilema. Era votar pela liberdade e ser taxados bolsonaristas querendo defender um bolsonarista ou tentar passar a imagem de que a gente era desprendido daquilo. E sabendo que querendo levar críticas internas pesadamente. Mas a gente foi pelos nossos princípios e votamos para que ele não fosse preso por um outro motivo também. Se a gente deixa o judiciário se intrometer no poder legislativo do jeito que foi feito, Daniel era o primeiro, talvez o Marcel Van Raten fosse o próximo e qualquer outro que se expressasse contra esse tribunal ou as vontades do tribunal estavam correndo risco. E digo claramente, porque nós falamos entre a Gilson, nós estamos com medo de se expressar. Mas como nós não somos covardes, a gente se expressa mesmo. e tem tido belas manifestações de Plenardo, Gilson, Lucas Gonzalez agora, Van Raten, as comissões, eu pessoalmente, até o Poitier também tem feito isso, Adriana, porque a gente não vai aceitar essa ditadura de um poder que se empoderou. Mas ele se empodera porque a gente deixou, as coisas foram avançando e aí vai pegando gosto pela coisa. O processo eleitoral foi todo torto. E dá para entender porque as pessoas estão na rua questionando e não aceitando esse resultado. Com um processo onde Twitter são apagados, pessoas, empresários são presos, ou presos não digo, mas tiveram todas as suas contas bloqueadas, Luciano Hang e outros que participavam. Quebra de sigilo, proibindo falar que é ex-presidiário, que tem relações com ditaduras. Dizer que não é amigo do Neon que, aliás, já foi convidado para a posse. O amigo já está aí. Quando a gente vê a sequência do que aconteceu, daqui a pouco a Jovem Pan era obrigada a dizer que ele não é ex-presidiário, não é ex-condenado. É irrefutável isso. de um processo que nós vamos lembrar também que o judiciário foi botando o dedinho desde a Dilma. Dilma perde o seu mandato, mas não perde os seus direitos políticos. Quer dizer, cometeu o crime de responsabilidade e é meia boca. E aí, depois, vamos mudar o entendimento da prisão após a segunda instância. Como que muda e vai e volta? Em que instância alguém vai ficar na cadeia, se for poderoso, com os bilhões de dólares e reais que essa esquerda tinha de desviados, que a gente sabe de alguns, mas deve ter coisas em ditaduras, em países, enfiados, quase que no material da conspiração, mas que a gente sabe que são reais. Narcotráfico tinha paredes e paredes de dólares enfiados. Quem disse que essa esquerda não tinha os mesmos esquemas? Que, aliás, talvez esteja sendo leviano aqui, mas acho que também não é impossível que tenha tido um maior esquema de compra de votos no Nordeste com dinheiro vivo para poder influenciar essa decisão, com aqueles ônibus que agora libera geral e Polícia Federal não pode parar ninguém. É uma violência atrás de outra violência que aconteceu contra a nossa liberdade, contra um processo que tem uma lisura e que a gente não questiona. Eu me arrepio mesmo com a preocupação que eu tenho no Brasil, porque agora caiu na mão de um bando de socialistas jurássicos. A equipe de transição, quando o mundo chamando os nomes, eu falo, gente, onde a gente se enfiou? E liberais e economistas inteligentíssimos que apoiaram agora já estão criticando, não durou nem duas semanas. Esses inocentes úteis que jogaram a gente no pesadelo agora estão acordando, achando que ia demorar mais. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E esse belíssimo encontro aqui do Liberticom, todos nós aqui vamos ter que ficar muito atentos. Só que com medo. Eu estou aproveitando os últimos dias de mandato para sentar a pua mesmo. Estou falando tudo que eu posso falar alguma vez que eu ainda tenho a liberdade e a segurança de poder me expressar. depois disso, com o empresário e alguém que tem família, que tem propriedade no Brasil e que não gostaria de ser preso, talvez eu fique um pouco mais acovardado. Porque eu tenho a perder. E muitos empresários têm o mesmo pensamento do que eu. mas eu espero no meu instinto natural nunca perder essa expressão que eu falo que o coração tem razões que a própria razão desconhece. O amor que a gente tem pelo Brasil e pela liberdade e nunca abandonar essa luta para que a gente consiga recuperar o Brasil. Agora, nós temos que nos organizar e eu falo isso, tenho falado, inclusive, falei bastante com o Fábio ontem, e eu fico super feliz que nós estamos 100% alinhados no sentido que a direita liberal, democrática, tem que se organizar em torno de um partido, um grupo que... Podemos ficar nos fóruns, nos debates aqui, mas a gente tem que ocupar a estrutura de poder de forma organizada. Porque hoje o que a gente observa é uma esquerda organizada e um eterno central. Mas não tem uma direita. Cadê os liberais democráticos? Eles não se organizam, é difuso. E o próprio Partido Novo precisa se reinventar. A gente precisa retomar essa discussão, porque é uma plataforma muito interessante, que se perdeu, que tem discussões aí, mas eu acho que nós podemos usar ela ainda para poder fazer a consolidação de uma direita que escreve no peito que eu sou de direita, sem vergonha, sem medo de ser o que somos, defendendo os valores que eu acho que são os verdadeiros valores democráticos. Muito obrigado. Muito bom, gente. Vamos entrar agora em umas perguntinhas aí. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da democracia. Alguns autores, eles criticam a palavra democracia e, principalmente, o sistema de democracia representativa. O Hayek, por exemplo, ele falava que a democracia não é um bom sistema, justamente porque as pessoas têm suas particularidades, os indivíduos são diferentes, e justamente por essas diferenças acaba levando grupos de interesse ou pessoas procurarem privilégios. Mariana, você e o Nailoc criaram o movimento Brasil Sem Privilégios. Eu gostaria de entender qual a sua posição sobre como a gente pode tentar solucionar esse problema e se há solução mesmo, ou se o problema é justamente a democracia. Foi um projeto lindo que a gente levou um susto, Nailoc. Eu lembro que era uma terça-feira e a gente decidiu colocar. Ele falou, vamos mandar para os amigos, vamos conseguir umas 500 assinaturas, aí lá para a sexta a gente solta e uma semana tinha 50 mil pessoas. Falei, nossa, realmente é uma pauta que é essa pauta de privilégios. Na verdade, o Movimento Brasil Sem Privilégios veio com dois intuitos bem focados, que era a questão do PL dos Supersalários, que acabou sendo aprovado na Câmara e está lá enterrado no Senado, e a reforma administrativa. Então, esses eram os pontos focais. E, gente, lembrando que a gente tinha acabado de sair da pandemia, então era um momento importante de se falar de reforma administrativa, porque o setor privado estava totalmente de joelhos. Então, eu pensei, se não for agora para cortar privilégios, quando? A hora melhor do que essa não existe. Acabou que não foi para frente, acho que acabou sendo feita uma reforma administrativa, sim, nesse governo, uma reforma silenciosa. Acho que o congelamento do salário-funcionalismo, depois do que você teve, vira o setor privado, acabou endereçando. Não é à toa que os gastos acabaram sendo contidos, foi a maneira disso acontecer. Mas o que está ali dentro da reforma administrativa vai muito além, porque ali passa muito por uma questão de algumas coisas que o brasileiro ainda... E eu acho que a gente precisa avançar um pouco nisso. Eu estou falando do movimento em si, mas é óbvio que existem milhares de outros interesses. Eu acho que o Naloc pode aprofundar mais isso. Eu fui para a Secretaria de Estatização também para cuidar das estatais, porque é um grupo de... Aliás, é onde mais tem, o mais difícil. Se a gente for falar nisso, valeria uma só para essa. E é a que eu estou mais preocupada, essa questão. Por quê? Porque o que passa pelo orçamento, o mercado precifica. E o que não passa? O que não passa, gente... Todo mundo está preocupado com quem vai ser o ministro da Fazenda. Desculpa, mas todo mundo deveria estar muito preocupado com quem vai ser o ministro do Planejamento. As estatais estão no Ministério do Planejamento. A reforma administrativa e o aumento de funcionalismo estão dentro do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento é o grande problema. Aliás, quando saiu o Ministério do Planejamento, foi uma grande... Agora a gente está vendo uma sede de volta. Então, são vários privilégios. A questão da reforma administrativa, eu queria só falar um ponto que eu acho que é bastante importante. teve toda uma narrativa de que a gente não podia aprovar porque ia acabar com a estabilidade do servidor e que, a partir dali, tudo ia ser indicação política. E eu quero falar isso porque o Naroc tocou em um ponto importante da educação. E eu diria que... Para que tem governo? Por que tem governo? Eu diria que... Tudo bem. Vamos ter governo. Então, vamos melhorar a oportunidade das pessoas. Então, vamos focar, gente, no que realmente importa. Saúde, educação e segurança. Saúde, educação e segurança. Saúde, educação e segurança. Não, a gente faz tudo. Tudo. E isso a gente não faz direito. O básico a gente não faz direito. E a reforma administrativa é fundamental nesse sentido. Por quê? Porque significa o seguinte. Cara, o cara que está lá, se ele presta um bom serviço, legal. Se não, tchau. Eu fico muito triste de ver. Eu visitei muitos lugares agora nessa campanha. E eu vi uma escola com uma diretora fenomenal e eles passando por um processo horrível, porque eles estão querendo afastar um professor com cinco processos administrativos que perdeu os cinco. O cara realmente é um escroque, não podia estar ali. E não tem como afastar. E essa é a grande realidade. Então, a gente precisa, de fato, cuidar para a gente ter um Estado eficiente, conseguir prover pelo menos isso de boa qualidade. A gente vai precisar um dia avançar e a gente vai precisar mexer nesses pontos. Quando a gente vai falar de educação, falar de avaliação de desempenho, falar de possibilidade de desligamento. E olha o nosso judiciário, que se desliga e manda voltar. A gente teve estatal que mandaram... Gente, a gente teve estatal de banco público, que o judiciário no Maranhão mandou reabrir a agência. CLT, hein? Nem é funcionário público. Então, se a gente não tem uma lei muito clara que permita isso, não vai acontecer. Como a reforma trabalhista agora está sendo desaguada por causa do judiciário. De novo o judiciário, mais uma vez. Então, acho que a gente perdeu ali uma chance muito importante. Eu não vejo com bons olhos nenhum tipo de reforma administrativa para esse governo pelos próximos quatro anos. Eu prefiro realmente que seja enterrada nesses quatro anos, porque o que sair vai ser muito ruim. Mas acho que esse é um dos pontos. Acho que as pessoas no Brasil não se tocam do que é privilégio, é elite, não sabem o que é elite. Essa questão do... O discurso é muito fácil. E a gente precisa ficar atento para tentar... E todas essas coisas que eu falei passam muito pelo Congresso. Tanto a reforma administrativa, quanto o PEL dos supersalários, quanto a tentativa das estatais, a desestatização, tudo a gente descobriu que precisava passar pelo Congresso. Então, mais uma vez, acho que tem um ponto importante para que vá adiante de uma boa maneira. Eu sou muito amigo do Wagner Lenhardt, que foi secretário de gestão de pessoas do governo Bolsonaro há um tempo, que é do Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia, que agora vai voltar a ser do Planejamento. E ele contava umas histórias muito loucas. Por exemplo, eles estavam tentando extinguir algumas carreiras que não existiam mais, tipo, datilógrafo e tal, mas toda hora tocava alguém lá na porta e ele até conta que o gabinete dele tinha uma portinha secreta, que era para não encontrar a polícia, porque às vezes tinham mandado alguma coisa, e também para esses grupos que toda hora iam lá e saíam pela outra portinha. Mas o mais curioso é que essas pessoas que iam lá falando que quer um salário maior, eles achavam que estavam exercendo a sua cidadania. Então, eles achavam que estavam que aqui é um grupo organizado, eles tinham uma justificativa moral para aquilo, não achavam que estavam fazendo alguma coisa errada. E daí, aqui, muita gente repete, até a gente brinca aquela frase ideia, somente ideias iluminarão a escuridão e tal. Nesse caso, me parece que essa frase é bastante apropriada, porque a gente tem que começar a mostrar, a tirar essa justificativa moral, mostrar, olha, isso que você acha que é cidadania, na verdade, é uma busca de rent-seeking, é uma busca de privilégio. Então, o Movimento Brasil Sem Privilégios está aí, a gente está querendo transformar esse abaixo-assinado num instituto. Quem quiser participar, muita gente jovem nessa sala, cheia de energia, quem quiser participar está mais que convidado. Vamos tentar espalhar essa ideia de que, olha, a gente precisa de um país com menos privilégio, menos... O capitalismo selvagem, que é o que eu mais defendo, é aquilo em que você só consegue ganhar alguma coisa do outro se você oferece alguma coisa em troca. Se você tem uma... Se você tem um produto melhor, se você oferece um produto melhor ou mais barato que a concorrência, um serviço melhor. Mas, hoje em dia, o que a gente vê é a pessoa conseguindo renda pela pressão política, que explica demais, como a gente já falou, explica demais o Brasil. Então, só voltando, eu falei meio por cima a questão do urbanismo. No Árvore do Futuro, até tem a sala do Árvore do Futuro aqui na Liberticom, a gente lida muito com o urbanismo. E aquele debate sobre prédios, cidades compactas, melhores para as pessoas caminharem, não aquela cidade espalhada, que é propícia para carro, é muito curioso que esse debate já venceu um pouco a polarização esquerda e direita. Semana passada, participei de um podcast com pessoas mais à esquerda que elas todas defenderam. Falei assim, não, é claro, tem que ter prédio mais alto, cidade compacta, comércio embaixo, a rua melhor e tal, não essas cidades largas que parece que você está pagando castigo quando está caminhando. Então, a gente tem, sim, a oportunidade de fazer isso com o debate de privilégios. Vamos tentar levantar essa bandeira. Obrigado. Durante o ano de 2022, eu e a Marina, a gente esteve aí no Instituto Millennium, e lá no Millennium a gente fez uma pesquisa e dois policy papers com foco no fundo eleitoral. Para esse ano, foi utilizado 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral, para os candidatos fazerem santinhos, bandeiras, propaganda política. E, quando a gente foi fazer essa pesquisa, foi conversar com o povo na rua, muitos deles não sabiam que tinha sido aprovado 4,9 bilhões de reais. E, quando a gente contava, eles achavam um absurdo, achavam um gap muito grande do que eles gostariam e do que realmente acontecia. E quem votava essas decisões, a decisão de ter um fundo eleitoral de 4,9 bilhões, era justamente o Congresso. Alexis, você que está lá dentro da Câmara dos Deputados, por que você acha que o que a população pensa fica tão diferente do que é votado? se ela não concorda com muitas coisas que são decididas, por que os representantes da população que estão lá falando por elas decidem tão diferente? Essa questão dos privilégios, talvez eu seja um pouco polêmico aqui nessa mesa, eu entendo que todo mundo que perguntar na rua se ele concorda com privilégios, eu acho que ele naturalmente fala assim, não, eu não concordo com privilégios. mas aí nas prioridades do brasileiro, eu entendo que os privilégios acabam não tendo o peso que deveria ter. Tanto que, mesmo nós, do Partido Novo, que somos absolutamente contra os privilégios, mostramos as economias que fazemos, fazemos um esforço, declaramos o que economizamos, a gente é até zombado. Pela grande imprensa, Vera Magalhães mesmo soltou um Twitter outro dia, o juiz, o juiz, eu sou de uma resposta maravilhosa para ela, e ela vai ser uns bobalhão lá do Novo que ficam economizando o Clips, agora não sei o que fez outra pergunta. Me parece que os privilégios, apesar de todo mundo criticar, eles não têm a relevância e o peso nas decisões do eleitor. Eu falei na minha campanha, já comecei mais de cinco milhões, quatro, cinco, não usamos nada, tal, legal, mas parece que não toca isso. Aliás, eu tive essa reflexão muito nessa discussão, muito quando o Amoedo falava muito isso, e eu tive aquele problema da discussão do auxílio-moradia, do qual eu ia pegar, porque eu falei na minha campanha, e todo mundo achou que era privilégio, que era absurdo, tudo mais e tal, e para mim a linha entre o que é privilégio e o que não é privilégio é aquilo que é na iniciativa privada existe, para mim não é privilégio no público, se o público criou alguma coisa que não existe na privada, para mim aquilo já começa a entrar no privilégio. Mas quando a gente vai fazendo discussões com pessoas extremamente pobres e simples, eles olham para um político e falam, não, mas ele é político, ele tem que ter carro, tem que ter moradia, tem que ter terno, olha, o cara é importante, não sei o quê. É quase que, olhando isso, e não falo isso só de Brasil, não, eu falo isso de mundo, quando eu vejo a corte inglesa e todos os seus súditos batendo palma para uma carruagem cheia de cavalos brancos, com diamantes na cabeça e tudo mais, as pessoas acham aquilo bonito e acham que é de direito para que aquelas pessoas foram elevadas a um nível. Então, eu acho que a gente tem que sim ter uma discussão dos privilégios brasileiros que foram capturados pelas corporações e por grupos pequenos de interesse que vão se protegendo, e não digo não só no setor político, não, falo no privado, as reservas de mercado, os cartórios brasileiros, as pessoas que têm pedágios para passar nos portos, as concessões, tudo mais, que também afetam a todos nós, que é o famoso custo do Brasil, que eu tanto falo, que eu tanto luto por isso, pessoas que têm silenciosamente as empresas de radar que vão fazendo os pedágios em tudo que... Alguém questionou de quem são essas pessoas de tudo isso aí? Como é que são feitas essas concessões? Há um mar de privilégios feitos aí. Agora, respondendo objetivamente à pergunta, o gap entre o que o Congresso aprova e o que o povo quer. Vamos lembrar que uma vez eleitos, e boa desses deputados que foram eleitos, a grande maioria pegou fundo, não está nem aí, faz todo uso, mas uma vez eleitos, eles se sentem protegidos. e aí, desculpe falar, dane-se a opinião pública, nos primeiros anos, nos últimos que já chegam para lá, aí vem o populismo, joga para a plateia, aprova o piso salarial dos enfermeiros, aprova uma série de coisas irresponsáveis para poder ganhar popularidade. Então, a popularidade não está em não usar privilégios, ela está em dar benefícios. é uma loucura, um perigo que está acontecendo isso. E esse gap, muitas vezes, eu vejo, e falo isso porque, de novo, meu amigo Gilson que está aqui, outros que estavam lá, quando a nossa bancada do Partido Novo, a única que votou inteira contra o piso salarial dos enfermeiros, a gente entra nos elevadores e os deputados falam, vocês fizeram o certo. Arthur Lira foi irresponsável de ter botado essa matéria para votar, porque ninguém consegue falar não. Ninguém consegue falar não. Vocês são um bando de corajosos suicidas que, politicamente, vão pagar um preço. Estamos pagando. Estamos pagando, sinceramente. Foi muito sufoco essas eleições para o Partido Novo. Mas o Congresso e os deputados jogam para se proteger. Há um instinto de sobrevivência lá. E eu observo muito isso, Mila, Larlox. A gente percebe nas votações, querendo defender a categoria dos Uber, eles procuram os grupos para poder defender e ser popular. São representantes. Nós, do Novo, somos os antirrepresentantes. A gente é louco. Deputados de um voo só, eu falo muitas vezes, porque do jeito que a gente vai... A gente vai ter que discutir isso no futuro. Acho que talvez seja um dia um painel que tem que ser feito. Larlox, acho que você quer complementar. Eu gostaria muito de escutar o seu ponto de vista. Só um pequeno comentário. Respondendo a pergunta da Mila, por que acontece isso? Por que é tão difícil a pauta do eleitor e por que tem essa diferença? É contraintuitivo mesmo. Você chega para uma enfermeira e fala assim, olha, vai ser ruim para você um piso de enfermagem. Ou então, chega para uma empresa de carro lá de São Paulo e fala para o cara, vai ser bom para você uma abertura comercial para carro estrangeiro ter mais concorrência. E é aquela história, a política concentra benefícios no curto prazo e dispersa os custos no longo prazo. Já a economia é o contrário. A economia concentra o custo no tomador de decisão agora e dispersa os benefícios no longo prazo. Então, esse cara que é um operário da Chevrolet, que faz uns carros lá, uns Fiat 147, faz aqueles carros pré-históricos que tem no Brasil, esse cara, ele certamente seria beneficiado com uma abertura comercial no Brasil. Mas, espera aí, mas visível, o que eu consigo ver agora é que o meu emprego está ameaçado. E a foto também, depois a Folha de São Paulo vai fazer lá uma matéria mostrando o ABC todo em ruínas. E seria muito mais difícil tirar foto disso, dos benefícios dispersos dessas histórias. Então, de fato, é bastante difícil lutar contra isso. Eu queria aproveitar e fazer só um adendo em relação a tudo isso, que é algo que eu tenho me tirado do sono há bastante tempo. Então, quem começou a cuidar do Brasil cuidando da liberdade econômica, e aí eu me deparei com o nosso problema de segurança jurídica. E aí, gente, eu diria que, assim, um ponto bem relevante, que eu acho que vocês têm que sair daqui com isso em mente, é, primeiro, essa importância do Congresso Nacional e essa dificuldade de que essa separação dos eleitores e dos seus eleitos, da decisão dos eleitos em relação ao que seria melhor ou não para os eleitores e o que está acontecendo. E eu acho que a resposta para tudo isso, talvez a mãe de todas as reformas que a gente precise fazer no Brasil, não é a reforma tributária, não é a reforma administrativa, é a reforma política. E eu vejo que uma das formas de fazer isso é, de fato, aproximando o eleitor do eleito. Então, voto distrital cada vez é algo que eu acho mais importante, por vários motivos. Um deles é que, até todas as questões que a gente discute no Brasil, tipo a questão de pacto federativo, vai todo o dinheiro para Brasília, retorna sabe lá onde, como, 95% do nosso orçamento que está engessado e precisa fazer alguma coisa, então tudo a gente precisa de PEC para resolver qualquer problema. Esses gastos desenfiados, se a gente pega tudo, o problema da reforma administrativa do serviço ser tão ruim, uma saúde, segurança, educação que não funciona, se você coloca todas as coisas, eu acho que na hora que o eleitor e o seu eleito estiverem próximos ali, cara a cara, cara cobrando, lembrando de quem elegeu. O que você está fazendo em relação a isso? Me explica aí como é que você votou. Outra coisa, começa você ter uma disputa e aquele que perdeu vai ser o primeiro a vigiar. O cara que perdeu vai ser o primeiro a vigiar todo aquele mandato e ver o que está acontecendo. Então, acho que você vai começar a botar na mesa os custos também de algumas decisões que hoje estão muito alheios. Hoje, sinceramente, eu participei dessa campanha e eu vou dizer que a gente precisava conseguir financiamento para começar. Acho que metade foi pedir dinheiro para conseguir financiar. Eu não sabia quanto ia ter até o último final. No final, a coisa foi, mas até metade ali eu não sabia se ia ter, se não ia ter, como ia ser, como ia ser. Se você pega esses caras... Agora, isso é uma parte de como você vai vender as suas ideias, as suas propostas, do que você defende. Tudo isso passa por defender ideias, por falar de ideias, por dizer o que você defende. Sabatina. Você chega em um lugar e diz que você... Veja bem, o novo é bolsonarista e, do outro lado, o novo é esquerda. Você tem que ficar lá e você tem sala de sapatos, saliva, não tem nenhum cargo. Como é que você vai enfrentar tudo isso? E eu vi que eu precisava me aproximar das pessoas. E, no final, foram 50 mil e 73 votos. Mas como é que eu chegava nessas pessoas? Como é que eu chego nas pessoas? Mas você vê o desespero para conseguir chegar nas pessoas. Eu acho que a maneira como a gente tem o sistema político hoje no nosso Congresso, não tem essa dificuldade de chegar nas pessoas quem está lá. Quem está lá tem emendão, fundão, um discurso populista. A gente sempre... Quem é o presidente? Então está lá a bancada do Bolsonaro, a bancada do PT, o resto, o centrão, compra de votos. Então, assim, está muito... Eu acho que a mãe deve realmente... Quanto mais eu reflito sobre isso, mais eu chego à conclusão de que a gente precisa de uma reforma política, de um voto distrital para aproximar as pessoas. E outra coisa, ter essa consciência da importância do Congresso, que eu acho que ainda não está na cabeça dos cidadãos. Concordo. Eu acho que a gente tem que começar desde a Constituição. É uma questão bem profunda que precisa ser discutida. Para finalizar, vou fazer uma pergunta um pouco capciosa. Estamos em momentos bem obscuros, onde eu vejo a liberdade de expressão da população sendo tolida, contas sendo suspensas, grupos de WhatsApp sendo invadidos. Então, inclusive, agora, as pessoas que estavam nas manifestações vão ser indiciadas. Então, até o direito de ir e vir, se você quer fazer uma manifestação pacífica, você não pode. Então, temos aí um Supremo que supostamente era para ser um poder moderador tomando decisões autoritárias. A minha pergunta é, deixo para os três, como que a gente soluciona esse problema que a gente está passando dessas decisões autoritárias por um poder que supostamente era para ser moderador? É uma pergunta extremamente difícil. Eu acho que a única forma de ter instituições independentes, harmônicas, como já falado, confiáveis, que a gente perdeu a confiança, quando tem essa violência e quase que monocrático o negócio vem de cima, não tem check and balance, porque o Senado não tem feito o trabalho dele. Há conflitos de interesse lá, eu não sei quais são, mas eles não avançam, esse jogo que acaba acontecendo lá dentro. Então, a resposta objetiva agora é muito difícil mesmo poder falar o que vai acontecer. Eu acho que essa violência, as liberdades, elas podem escalar. Há um nesse sentido. acho que nós, da classe política, deputados e tudo mais, a gente tem que ter parcimônia, não podemos inflamar de forma irresponsável, mas eu, como cidadão brasileiro, eu quero ter a certeza de que eu não fui garfado, de que não houve manipulação no processo e de modo que eu aceite democraticamente os resultados sem ser enganado, sem ser corneado, desculpe a expressão aqui, porque é o que... Ah, mas é mesmo, desculpe, sente que foi corneado, está certo? E aí é um sentimento muito ruim, porque eu não sou de baixar a cabeça, mas também não quero ir para a marcha da insensatez e começar a querer quebrar tudo, a gente tem que respeitar e acreditar nas instituições. Agora, estamos no momento de observação, de entender as coisas, então, sai aí um relatório do Exército dando pontos que o TSE tem que responder, e ele tem que responder também, não é assim que fica quieto, ah, valeu, na próxima a gente resolve ver o que está faltando, não é assim, realmente foi um pleito extremamente dividido e com indícios suspeitos de coisas como urnas zeradas, para um voto, para o outro, o Tomás, que realmente incomoda, incomoda, mas é isso. Não tem uma resposta assim, uma mensagem. Vou falar rapidinho aqui, porque parece que a gente está sem tempo. Olha, parece que para mim, o essencial é a CPI da TOGA, o Congresso precisa emparedar os ministros do STF, porque senão eles vão cada vez mais se colocar poderes, se atribuir poderes. Se não tiver uma ameaça de impeachment do Alexandre de Moraes, do Toffoli, o Toffoli, tem casos de corrupção dele que são indícios muito altos, muito grandes de corrupção. Então, isso precisa, a gente precisa emparedar a Justiça Brasileira, o STF, eu digo, de fazer que eles precisam, sim, prestar contas do que fazem, para eles pararem de se atribuir tantos poderes. E aí, só para terminar, em relação a isso, Friedman já dizia, a gente tem que tornar aos políticos lucrativo fazer a coisa certa. Gente, só tem um jeito de tornar lucrativo que o Senado faça a coisa certa. E emparedar o Senado. Então, assim, tem que emparedar o Senado, isso cabe a nós. Alexis, eu espero que, independente do mandato ou no mandato, você não se cale. Nenhum de nós aqui podemos nos calar. Se a gente não pressionar, não vai acontecer. Cabe a nós. Cabe a nós. Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Nós, palestrantes, vamos estar também lá no lounge. Então, depois, se vocês quiserem conversar conosco, a gente segue à disposição. Muito obrigada. 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 Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, vamos dar sequência, então, à Liberty Com, aqui na sala do Instituto Liberal. E agora, o painel das 10h30 é sobre a importância dos líderes na democracia. E agora, eu passo a palavra para a Carol Antunes, presidente do EFL Brasil, que vai conduzir aqui o painel. Obrigado, gente. Bom dia, gente. Primeira coisa que eu vou fazer é chamar quem está aí atrás e vir aqui para frente. Vem cá. está só a gente. O que vocês vão ficar aí atrás? Eu sou turma do Fundão, mas agora estou chamando para frente. Vem para frente. É bom assim. É bom. A gente vai interagir. O painel é de interação. Muito bom, muito bom. Obrigada, aqueles que vieram, os líderes. Sejam bem-vindos, então, oficialmente, à sala do IEL, do Instituto Liberal. Aqui a gente teve essa honra de presidir uma das palestras, um dos eventos, ou o bate-papo, ou um fight, ou lá um fight aqui hoje, do EFL Brasil. O que é o EFL Brasil? O EFL Brasil é uma rede de institutos de formação de líderes. O nosso objetivo é a expansão para o Brasil todo. E, em parceria, a gente hoje vai tentar simular um pouco do que a gente faz dentro do instituto, e que é verdadeiro, não é simulação, é verdade, e o efeito do que a gente faz real na democracia. Democracia. Existe. O que é ela? Foi apropriado esse nome? Não foi? Então, vocês vão sentir um pouco do que a gente é e do que a gente faz no instituto. Eu estou, atualmente, como diretora executiva. Um dos nossos pilares dentro da formação é o liberalismo. A nossa formação tem um ciclo, então, a gente passa por várias fases para ser formado dentro do instituto. E esse ciclo, ele foi pensado pelos maiores liberais do Brasil e do mercado. Então, reflete tanto a parte econômica, a parte de negócios, e a parte liberal, política, filosófica. Tudo isso a gente estuda no instituto e treina também. O instituto não é só uma escola teórica. A gente, no ciclo de formação, vive experiências práticas na liderança. Então, é muito interessante a gente ter esse espaço hoje para ver exatamente que isso que a gente faz aqui, a gente faz também dentro do instituto, para treinar e para nos preparar para aquilo que é mais bonito na democracia que a gente estava falando aqui, que é a conversa, o embate de ideias. É estar aberto para conversar com o outro com respeito e não querer calar o outro, não querer censurar. O nosso painel, como foi dito, é a importância dos líderes para a democracia. A presença ilustre hoje, a gente tinha mais palestrantes, mas aconteceu alguns problemas de saúde com os pais. Um foi diagnosticado de Covid, a essa altura do campeonato, que é o Giovanni da Buzer, mas a Juliana veio. E a Thay Dantas, o pai dela teve um problema de saúde e não conseguiu, sério, está internado e não conseguiu estar conosco hoje. Oi? É, com certeza. Deus está com ela, vai dar tudo certo. as pessoas que estão aqui sentadas hoje, gente, dedicam suas vidas à construção de um país próspero e desenvolvido, sempre prezando pelos valores e ideias de liberdade. Eu tenho muita tranquilidade e firmeza em dizer isso, porque eu conheço todos que estão aqui e tenho certeza dos valores. Antes de iniciar o painel, então, vamos receber com um grande abraço, de longe, mas um grande abraço Giovanni Ravagani, na pessoa de Juliana, que não é fundadora da Buzer, mas é considerada por ele, que ele falou comigo, que você também é fundadora da Buzer, e atualmente é a rede de políticas públicas, não é, Ju? da Buzer. O Ítalo, ele é CEO da SAFE, que tem, inclusive, um espaço aqui, a SAFE está, quem quiser conhecer a empresa, um pouco mais, vai aqui, não tem um estande da SAFE, e ele é associado do IFL São Paulo. E o Rodrigo, o Rodrigo Felicíssimo, ele é escritor, empresário, e também associado do IFL Belo Horizonte. E detalhe, Juliana, que eu não falei, Juliana foi presidente, fundadora do IFL, lá atrás, não é, Ju? Não vou falar o tempo, mas lá atrás, e foi presidente do IFL São Paulo. A dinâmica do painel, gente, é bem diferente, achei que estava subindo uma bandeira. A gente vai fazer o bate-papo bem íntimo e a gente vai ter um censurador, que é o Xandão. O Xandão, ele é o bastão da fala. Então, a qualquer momento, qualquer um de vocês pode levantar o Xandão, se o coleguinha estiver falando demais. E é preciso algum momento que Rodrigo, Ítalo ou Ju façam um embate de ideias. Um seja contrário ao outro. Em algum momento tem que ocorrer isso. Se não ocorrer, eu vou fazer a intervenção Xandão para que ocorra. Está bom? Então, já de primeiro, de start, eu vou pedir para que cada um se apresente de uma maneira interessante. ontem, até o final do evento, eu fiquei aqui até a última palestra, até a última, última, última fala, que foi, não sei se todos estavam aqui, do Alex Villela. Você estava, não é? Foi incrível. E ele me despertou uma... Ele me deu um insight. Ele falou, quando eu fui a primeira vez na palestra do Carlos Wizard, eu achei que ele era primeiro um pastor. Não é? E depois, ainda depois de escutar ele falar, não é? 50 não sei o que, milhões. Ele falou, pô, esse cara é mentiroso. Além de ser pastor, é mentiroso para caramba. Levantou e foi embora da palestra falando porque a palestra é horrível. Então, antes de tudo, para vocês conhecerem essas pessoas, nada melhor do que elas mesmas falar delas. Só que não adianta falar de uma maneira tradicional. Vocês vão ter que falar uma bizarrice durante a formação não tradicional de vocês, que preparou vocês para o embate dos negócios. Todos aqui estão no meio produtivo, que estão em negócios, em empresas. Preparou vocês para enfrentar o que a gente enfrenta, que a gente sabe que encarrega o mundo, não só o Brasil nas costas, somos nós, os empreendedores, aqueles que trabalham e que lutam todos os dias. Então, falem um pouco de vocês durante dois minutos, falando uma bizarrice que ajudou vocês a serem líderes. Pode começar. Está vendo? Liderança. Fala, pessoal. Bom dia. Meu nome é Italu Cunha, eu sou fundador da SAFE. Desculpe, me enrolei. Se tem também um pouquinho de TDAH, então, acaba se eu ver alguma coisa, eu perco a atenção. Ah, é? É, é foda. Ferrou. É impressionante. Se você deixar também, eu vou começar a voz de TDAH aqui. Eu sou nascido lá no Rio de Janeiro, sou fundador da SAFE, a gente é um departamento anti-burocracia para startups, nós ajudamos startups a impedirem problemas jurídicos, contábeis, o que for, antes deles acontecerem, e também a captar investimento antes. A gente realizou mais de 4,5 milhões de investimento antes, já atendemos mais de 150 startups e, recentemente, tivemos a Thalise roubada da gente, que está ali no meio, pelo IFL, mas tudo bem, foi para um lugar que ela vai ser muito, muito mais bem desenvolvida. E a bizarrista que eu queria falar da minha formação é, eu estudei na UF, Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, que é majoritariamente marxista. Então, durante vários momentos da minha faculdade, quase fui expulso, porque eu defendi a criação de uma empresa júnior, e isso ia privatizar a universidade, então tentaram fazer a minha retirada da faculdade, porque eu estava defendendo trazer o capitalismo para dentro. Conseguimos fundar a IMP, foi a primeira empresa júnior jurídica de uma faculdade federal do Rio de Janeiro. Outra bizarrice foi que eu reprovei três vezes em Filosofia do Direito, porque o professor era padre comunista, e eu sou ateu e libertário. Teve um pequeno embate. São várias bizarrices que acontecem, mas que acabam levando a gente para o debate. Então, hoje, quando eu sento na mesa para conversar com o Investor Anjo, eu posso estar completamente discordando dele, querendo defender a empresa que eu acredito que tem que receber o investimento, mas, por conta de levar tanta porrada, a gente desenvolve a capacidade de tolerância e de conseguir conversar direito com pessoas que a gente detestaria. Bom dia, pessoal. Sou o Rodrigo, sou o criador do canal Passo a Passo Empreendedor no YouTube. Estou também no Facebook, agora chegando no TikTok, Instagram também. Eu acredito que o maior instrumento de transformação social que existe é o empreendedorismo. É você assumir as rédeas da sua vida, é você buscar a prosperidade, buscar, pelo menos, que sua vida seja 1% melhor. E eu acho que o empreendedorismo é a ferramenta mais democrática que existe e não inventaram nada melhor até agora. e eu sou formado em Direito, não exerço, não pretendo exercer, se Deus quiser, continuaremos assim. Assim como o Ítalo, eu me reprovei no colégio, fui reprovado algumas vezes na faculdade e eu estou bastante feliz porque isso aqui não é academia, mas está cheio de bombado aqui. Então, isso aí já me deixa bem à vontade. E, para falar alguma coisa totalmente inesperada, talvez, acho que vocês já devem saber, é uma coisa que eu não escolhi, mas a gente, na vida, a gente recebe as coisas e a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com elas. Durante um bom tempo, isso foi um motivo de vergonha, foi um motivo de piada, mas chegou uma hora que isso era o que me fazia de diferente em relação aos demais e que me faria ser lembrado, que é o fato do meu sobrenome ser Felicíssimo. Então, quando alguém me pergunta Felicíssimo? Não, Felicíssimo, de muito feliz. Então, além de tudo, abre portas e me torna inesquecível. Pelo bem ou pelo mal, a gente pega o que a gente tem e faz o melhor com aquilo que a gente recebe. Então, basicamente, o que tem de anormal já está aqui e agora deve ser um pouquinho mais normal para vocês. Muito bom. Felicíssimo. Muito bom. Nossa, tenho vários fatos só dos bizarros para contar, então a gente vai começar só por eles e isso conta a minha história muito. Aqui, não sei como, a gente vai fazer esse painel legal, porque são quatro advogados, todo mundo formado em direito, mas a gente vai fazer, mostrar que é possível você ter quatro advogados e fazer um bom painel que seja não burocrático, porque eu também não exerço, acho que esse é o segredo, mas eu não bombei. Eu sou aquela pessoa que tento fazer a coisa certa, mas nunca dá certo, nunca vou na linha reta. Quando eu ouço aquelas pessoas contando as histórias, aquele discurso que você olha para trás e você conecta os pontos, a minha vida é aquele joguinho do Atari que solta um monte de bolinhas e sai desesperada para tentar acatar. Então, o primeiro fato bizarro é que sou mãe de quatro meninos, que um tem, o mais velho tem 16, o mais novo tem, vai fazer um ano. Então, já é uma coisa bizarra. Dentro disso, lá atrás, no meu primeiro filho, eu fundei a IFL, a minha história com a IFL, com toda a minha carreira, ela vai indo por filho. Então, eu fundei a IFL, eu entreguei a presidência junto com várias pessoas que estão aqui, tem o Rony, o João, a Carol, a gente fez a briga, a secessão ali do IE na época. Depois, eu saí do IFL para ter o meu segundo filho e deu certo e estava trabalhando na empresa do meu pai. Quando veio aquele grande movimento de mudanças políticas, todo mundo querendo mudar a história e se engajando mais em política, o Paulo Ebel, que também foi fundador dos dois IFL, uma pessoa que a gente deve muito no movimento, ele me convidou para ir na prefeitura de São Paulo. Então, eu estava com a vida certinha, filho, trabalhando na empresa do meu pai, você assumiria um negócio de São Paulo? Eu assumo. Então, pouca visão de risco, acho que esse é um problema que eu tenho, quatro filhos, segundo, vou e assumo um cargo de secretária de junta na prefeitura de São Paulo. E, depois disso, lá no meio, ainda peguei a subprefeitura e ali eu tenho muitas histórias absurdas para contar, desde limpar a Vila Madalena, porque era a Copa do Mundo e precisava tirar as pessoas até uma para não ser processada. Mas me aproximou muito daquela parte real da democracia e da política. A gente pensa muito a liderança, separado, ou a gente pensa nos líderes, os políticos, mas como é a nossa atuação quando a gente está na sociedade civil e quando a gente entra na política. Depois, eu fui convidada também pelo Paulo, uma pessoa irresponsável, pelo visto, me chamou para ir para o governo federal. Fui para lá, assumi um cargo no Ministério da Economia e, com o meu terceiro filho, voltei para São Paulo. Não dava para ficar lá em Brasília. E aí veio o Abuser. Foi quando eles me convidaram para assumir também o cargo de diretora de políticas públicas lá. E eles precisavam de pessoas irresponsáveis e com pouca noção de risco, porque a gente realmente defende a liberdade dentro de um dos ambientes políticos mais hostis que você pode encontrar. Aí, sem querer, de novo, tudo não planejado, eu juro que eu tento fazer o certo. Você é aquela pessoa que fez direito, eu não repeti, eu tento fazer certinho, passei e tudo, vou tentando, mas daí foi lá e engravidei de novo, funcionária do ano. Fiquei aquela situação em que a gente fica assim, mal tinha entrado, e estou com um bebezinho agora de um ano e ainda sem novas bizarrices. Então, só estou esperando que vai vir, espero que seja a Buse conseguir abrir o circuito e a gente resolver essa pauta de uma vez, seja a história do quarto que chegou por aqui. Acho que são essas histórias, Carol, depois você puxa mais. E tem mais, e tem mais. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode, durante a nossa fala, puxar o xandão e fazer pergunta, tá? Se quiserem rodar e também fazer um papelzinho do xandão, é só levantar o xandão que a gente abre para a pergunta. Já passando aqui para um debate, eu queria levantar a bola, e já que vocês falaram da situação bizarra que acabou trazendo uma resiliência, uma casca para enfrentar os negócios e também a burocracia, a questão da democracia no Brasil, o jeito, o estilão que é. Diariamente, a gente tem divulgação de materiais, tanto do portal, do empreendedor que você tem, você trabalha, tanto do IFL. A Buser também solta muito material falando e conscientizando as pessoas do que é o negócio e da não necessidade de estar isso na mão do Estado. A gente tem uma maneira de aprender sem ser tradicional, sem ter que ficar somente nas cadeiras da universidade. Todos nós somos da área jurídica, tradicionalmente, mas a gente exerce outras coisas. Ou seja, a gente não é advogado, a gente estava, a gente formou, e a gente é várias coisas. Você mesmo trouxe aqui, Ju, várias. Eu queria que vocês deixassem aqui um caos, algum fato dessa educação não formal, dessa importância de você ser um autodidata, vamos dizer assim, da sua vida e responsável pelos seus resultados. e já aproveitando e contando também na sua vida atual um efeito disso prático, que gerou dinheiro ou gerou negócio. Acho que o primeiro fato foi quando eu entrei no IFL. Eu tinha me formado em Direito, estava fazendo cursinho, uma amiga me convidou e eu falei sim, de novo, eu sou sempre, alguém me convida, aquela coisa, aí eu vou, vamos, vamos. E eu caí lá numa reunião de uma galera do Rio Grande do Sul e começou a falar os nomes e eu achava que eu era bem formada, Facebook, Direito, aquele ego de quem acabou, não sei, aqui o pessoal parece que é mais velho, estão dos jovens, os jovens não vieram ver nossa palestra, não sabem o que estão perdendo. mas o pessoal, aquela arrogância bacana de quem faz Direito, que a gente se acha muito no finalzinho da faculdade, aí a gente chega assim, eu comecei a chegar numa reunião, comecei a me encolher na cadeira, eu não conhecia absolutamente nenhum nome do que as pessoas estavam falando. Porque lá atrás, há 16 anos atrás, quando isso aconteceu, era mato. Você não tinha site do Mises para você ler, você não tinha Hélio Beltrão com artigo, você não tinha Rafael com ideias radicais, não tinha o site de você, você não tinha essa discussão em nenhum lugar da sociedade. E eu ouvia lá em Rand, eu não sabia nem escrever, eu anotava com vergonha, chegava em casa e estudava. Aí Mises, quem que é Mises? O máximo do liberalismo que eu estudei na faculdade, que alguém falou, foi um livrinho que me deram para ler do Adam Smith, ponto. E essa foi a questão, eu falei, nossa, eu admito tudo, a gente pode concordar ou discordar, mas é ignorância, eu não saber disso, não conhecer essas ideias, e, quando eu fui conhecendo, aquilo foi me convencendo, que era a resposta que eu queria, um engajamento, que eu estava muito longe das ideias políticas e de impacto social, porque eu não tinha as respostas que eu queria. Eu sabia que aquelas ideias de esquerda, mais socialistas, não fechavam com o que eu acreditava de sociedade, mas eu não conhecia outra resposta. Então, há 16 anos atrás, quando eu caí naquela sala, quando eu comecei a conversar, comecei a estudar e conheci primeiro a minha ignorância, que não sabia nada do que elas estavam falando, foi fundamental para mim. E todas as portas, sem eu saber por que eu entrei no grupo, que se abriram a minha vida depois e hoje que eu estou na Buzer, vêm do meu engajamento em ideias que não eram o meu currículo, que não era com o que eu trabalhava. E até mesmo a Buzer. Eu fui para a área pública e fui aprender na prática o que a gente fazia, como fazer gestão, eu caí em cargos de gestão pública, orçamento. Você tinha que ter diálogo com muitas pessoas que pensam diferente, você tinha que entregar coisas que não são necessariamente o que você acredita, mas tem uma lei que te obriga a fazer, como é que você traz o seu valor ao mesmo tempo que você integra dentro do que é possível. E depois eu fui para a Buzer, que deu a falar e agora é pinto no lixo, porque estou definindo a liberdade contra um grande oligopólio, brigando contra o Estado e contra o capitalismo de Estado. Então eu estou assim, recebo para fazer algo que eu amo, mas tudo isso veio não do meu caminho tradicional. Se eu tivesse optado por ficar na minha pós da GV em vez de fazer o IFL, que eu não conseguia nem ver para onde podia me levar, mas era muito mais interessante, me engajava mais, eu provavelmente estaria infeliz no escritório fazendo o contrato. Então acho que a gente buscar o que a gente gosta, pegar uma informação quando alguém te joga alguma coisa, acho que a liderança tem muito isso. Ele puxou já o microfone para falar. As pessoas estão aqui, todo mundo podia estar num sábado de manhã fazendo qualquer outra coisa, inclusive dormindo. Vocês saíram de casa, vocês estão aqui, isso já mostra uma liderança. Cada um tem um impacto num momento menor ou maior, que é a ideia até do IFL, de impactar essas lideranças. Então acho que é essa ideia de não ficar preso naquilo que você faz ou naquilo que você consegue visualizar. O que você não vê é muito maior. Então vai atrás daquilo que te chama a atenção e pode abrir caminhos muito melhores. E aí dentro deles a liberdade e o que a gente discute aqui, acho que nada te forma seu caráter pessoalmente e profissionalmente do que as ideias que a gente debate no IFL. E isso tudo sem cabelo branco, impressionante. Toda a sua trajetória acho muito legal. Eu tenho que começar a usar, cara, está complicado. Meu pai usou, você tem 29 anos cheio de cabelo branco. Eu falo, é pai, é o peso da liderança. Mentira, só sou estressado. Cara, acho que o maior furo de bolha que eu fiz foi quando eu odiava direito. Eu comecei a fazer direito, eu gostava de criminal e eu sabia que eu não podia fazer criminal senão eu ia ter que advogar para a milícia de onde eu morava. Onde você morava? Eu morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, vizinho de miliciano e tal, cresci em paciência. E aí não tem muito o que fazer. Se você está ali, você tem que advogar para o movimento. Eu acho que podia explicar, porque nem todo mundo entende. Perte-pagou, perte-pagou. Explica aí primeiro o que é essa milícia. Explica aí primeiro o contexto. Então, milícia é o que o pessoal fala que o Bolsonaro está envolvido, não ele, pelo menos. Acredito que ele não está. Mas milícia é uma máfia que toma conta de um lugar periférico, no Rio de Janeiro, no caso, eu fico aqui no Rio, e que toma o lugar do Estado como monopolizador da força e provedor de serviços básicos. É, exato, é o Estado paralelo. Então, a milícia cobra imposto de empreendedor. Então, se você for abrir um salão de beleza, a milícia vai te cobrar e você paga, porque, se você não pagar, alguém vai te roubar e, às vezes, nem é a milícia. Então, assim, e talvez seja ela, às vezes, também. A milícia é uma máfia tradicional, aquela máfia que a gente vê em filme dos Estados Unidos, mas bem menos elegante. É um pessoal mais grossenão. Gente, tropa de elite é real, tudo acontece. Minha namorada até achava que era ficção, não é, acontece mesmo, tem canal envolvido, metade das vereadoras do Rio de Janeiro são da milícia e todo mundo sabe disso. Então, assim, é de conhecimento notório, só que ninguém fala que, se você falar o que acontece, você deita, você é deitado. Aí, eu passei para direito, na UF, aquela festa, pô, o filho passou para direito, primeiro a estudar na Faculdade Federal, não sei o quê, e aí, pô, o pessoal da milícia já fala até, pô, legal o que você passou, vamos depois conversar, porque, se você está dentro do local ali, se você é próximo, você tem que contribuir de alguma forma, seja pagando a sua parte em imposto paralelo ou seja, ajudando de alguma outra forma. Aí, eu adorava criminal, mas eu falei, eu não posso estudar criminal porque eu não tenho para onde ir, eu não conheço ninguém, eu vou ter que ficar aqui. E aí, pô, eu descobri o liberalismo, muito de forma autodidata, porque eu era de esquerda, minha mãe era professora de História, meu pai, pô, virou engenheiro, mas começou como chão de fábrica, então, pô, se calar a cabeça sempre, pô, tem até foto meu pequenininho fazendo campanha para o PT, é hilário, o pessoal, todo mundo me zoa com essa foto. E aí, eu descobri o liberalismo e descobri que, pô, tinha como, tem um negócio aí que você ganha dinheiro sem roubar os outros, como é que faz? Você entrega negócio para os outros e te dão dinheiro, pô? E depende de você, tipo, porra, você não precisa de conchavo, não precisa apertar a mão de político, sabe? Tipo, é você que faz. Aí, eu descobri isso, comecei e fiquei apaixonado por direito empresarial, então, a única coisa que eu estudava na faculdade era direito empresarial, tributário e contratos. De resto, eu ficava jogando enquanto eu estava na aula, por ser um viciadinho em jogo, hoje eu não tenho mais videogame, e eu tive a oportunidade de abrir essa empresa júnior. Então, eu tive que começar a estudar questões como marketing, vendas, tudo isso de forma autodidata, e isso me trouxe até aqui. Eu descobri que eu queria ser e que eu não ia ser advogado tradicional, porque eu não ia trabalhar no governo. Até foi um tempo trabalhar na Prefeitura de São Paulo, foi superdivertido, enquanto a gente estava lá com o Dória, depois que ele saiu, ficou um pouco menos divertido. Mas aí eu consegui, por meio desse autodidatismo, tocar a empresa júnior. A gente fez as primeiras vendas, fez as primeiras parcerias, e acho que esse primeiro conhecimento foi o que despertou o meu amor pelo empreendedorismo hoje. E acho que muito do autodidata é que a gente começa a aprender e depois a gente vai aprender oficialmente. Porque aí eu comecei a aprender sobre negócios e depois fui lá para a Georgia, para fazer o curso de liderança competitiva lá, que é muito na escola de business. Então você vai aprendendo e vai caindo para dentro oficialmente do que você aprendeu. Georgia está nos Estados Unidos, não é? Isso, isso. Até acho que o França foi, ele é meu veterano até. É uma bolsa do Ling bem legal. E tem um marido, sim. Eu é um marido. E acho que é muito isso, não é? Você recebeu uma bolsa para a Georgia, então? Foi, foi. Pelo IFL? Não, foi para o Estudos for Liberts. O IFL eu entrei, infelizmente, agora eu só consegui pagar a partir desse ano. Foi o Estudo Ling. Porque o IFL é muito legal, é tipo MBA, gente. Estou adorando, eu pedi até, até queria estar mais dentro, só que como estou empreendendo, fica mais difícil. A gente acaba caindo dentro do que a gente já estudou. Aí você fala, pô, eu vi isso aqui, eu estava fazendo errado. Acho que tem muito disso também na liderança, de você testar e errar e aceitar que, porra, errar tudo bem. Está todo mundo falando dessa bolsa aqui, para ter muito jovem, não sei se todos conhecem o Instituto Ling, é importante, tem bolsas mesmo, você passa por um processo seletivo, testes, e quem é do IFL já tem uma porta de acesso, se realmente performa bem, tem um destaque no ciclo de formação, já tem uma porta de entrada para essa bolsa para estudar em Georgetown. pode ir agora. É tu. É tu. Você está parecendo mineiro, com o senhor. Tem muita coisa. Eu escutei você falando com ele aqui baixinho, não preocupa não, porque eu já fui petista também. já começa por aí. É só a prova que tem cura. Mas isso aí é parte da nossa jornada, ela encontra muito essa questão de... A gente fala muito sobre liderança, só que a gente tem essa cultura de esperar a liderança. A gente está sempre esperando alguém. Quem vai ser o cara que nós vamos votar? Pô, ninguém me representa. Tá, e aí? Ah, não, mas eu não gosto disso. Tá, e aí? E quando a gente vai assumir a liderança da nossa própria vida? Quando a gente vai pegar o que está no chão? Igual muita gente fala a questão da bandeira do Brasil. Ah, o Bolsonaro se apropriou da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil estava lá e ninguém usava. Quantas coisas estão à nossa disposição e ninguém está usando? Quantos de nós não somos líderes de nós mesmos ao ponto de pegarmos as coisas que estão no chão, pegar e usar? Assim, olha, ninguém está fazendo isso aqui? Vou fazer. Pô, isso existe? É possível? Por que eu não posso usar no meu caso? Por exemplo, eu hoje tenho um canal no YouTube que fala sobre empreendedorismo. Basicamente, eu faço como se fossem documentários sobre negócios, sobre histórias de negócios, sobre técnicas de negócios. Eu pensei o seguinte, espera aí, as pessoas podem fazer documentários. Como que se faz um documentário? Ah, precisa de um narrador, precisa de um editor de vídeo, precisa de um roteirista e tal. Ah, que legal, eu preciso dessas pessoas. Tenho dinheiro? Não. Tenho contato? Não. O que eu posso fazer? Não fazer ou aprender a fazer. Aí eu falei, ah, quer saber? O que eu tenho na mão? Eu tenho um computador de cinco anos, eu tenho um microfone mais barato do Mercado Livre, e eu tenho uma boa ideia, que para mim é boa. Se vai ser boa, não sei, mas eu vou tentar. E eu comecei a fazer. Ou seja, a partir das coisas que estavam no chão, ali, ah, YouTube, ah, YouTube só tem gente, igual hoje se fala do TikTok, ah, só tem gente fazendo dancinha. Não, tem gente. Tem muita gente lá, gente que está lá na sua mão, e você pode falar com elas, falar sobre qualquer assunto, a qualquer hora, em qualquer lugar, com muito pouco ou quase nada. Você já tem o celular, já pode se gravar, basta que você pegue e faça. Ou seja, você tem que ser líder de si mesmo. Ponto. A partir disso, as coisas vão acontecer, e você não precisa ficar preocupado, ah, a hora que eu tiver a oportunidade, que algum influenciador, ah, se eu cruzar com um primo rico, ele vai tirar uma foto comigo, eu vou ter vários seguidores, eu vou bombar, e aí vai dar certo. Não, você tem que ir lá e fazer acontecer. Aí, se você um dia estiver preparado, as coisas vão se conectar. Então, no meu caso, eu acabei chegando no IFL, por uma série de coincidências, e eu cheguei no IFL na hora que eu estava preparado para, literalmente, dar alguma coisa para o IFL, no sentido de que eu era uma liderança para mim mesmo, e lá eu pude encontrar outras lideranças, e ali a gente ter uma... a gente compartilhar, a gente ter ali uma oportunidade de se desenvolver. Só que tudo começou lá atrás com uma decisão muito simples. Pô, eu sei que ninguém vai fazer por mim. Meu pai, o mais que ele tenha investido na minha educação, que ele tenha a sua boa vontade, ele tenha as suas limitações, e, às vezes, ele não sabe. Ele sempre pensou assim, vou te colocar no colégio que estão os melhores para você ser melhor do que eu fui. E isso, para ele, já era muito. Só que aí a gente vê que, muitas vezes, a educação é um prêmio que a gente acha que a gente vai formar, todo mundo vai se abrir e falar assim, nossa, estávamos esperando por você. E não é. Quando a gente vê, a gente gastou anos da nossa vida, às vezes nos endividamos. Meu pai, por exemplo, se sacrificou bastante, minha mãe muito mais do que meu pai, se sacrificaram bastante, acreditando num futuro que não chegou. E muitas pessoas fizeram financiamento educacional, fizeram o FIES e tudo, e hoje estão com uma dívida nas costas, não são acolhidas pelo mercado de trabalho, e está todo mundo esperando. Pô, mas agora vai vir alguém? Agora vai ter picanha? Agora vai chover emprego? A tendência é que não. E aí? Você vai procurar outro salvador? E se esse salvador não chegar? Quem é que vai te salvar? Então, eu acredito que a principal lição, seja na literatura, na cultura liberal, é você entender que ninguém vai fazer nada por você. Se fizer, ótimo, parabéns, você teve sorte. Agora, a tendência é que vai ter sempre alguém que ou não vai estar nem aí para você, ou vai querer te destruir. Vai querer te tirar, vai querer te passar para trás, pegar seu dinheiro, pegar seu voto. Pode saber, você pode achar que você não é nada, mas alguma coisa, alguém está interessado no que você tem. Você pode ter alguma coisa que alguém vai estar interessado. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem algum valor e aí cabe a gente assumir esse protagonismo, falar assim, ninguém quer abrir porta para mim, não tem nenhum líder para mim, eu não posso ser líder de ninguém, mas de você você pode. Sem gastar nada, basta você tomar uma atitude. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quanto tempo tem seu canal, quando você começou? e quanto que você investiu? Bom, entre idas e vindas, eu comecei em 2015, desisti. Na época, eu não conhecia as regras de monetização, não fazia dinheiro, falei, ah, vou mexer com outra coisa, estava terminando a faculdade. Depois eu voltei e falei, não, não gosto de aparecer, não gosto da minha imagem, não gosto do jeito que eu falo, meu sotaque é carregado demais. Aí eu fiz um certo vídeo, desisti de novo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, ah, com o perdão da expressão, mas eu já estou na vida. Eu não tenho mais nada a perder. Se der errado, ah, está bom, não vai mudar nada. Ah, então vou fazer de um jeito que ninguém está fazendo. Vou pegar o que eu tenho e vou fazer. Pô, o que eu acho que dá certo? Acho que é isso. Como que a gente absorve ideias na nossa vida? Por exemplo, meus pais eram separados, eu fiquei dez anos sem falar com o meu pai. As minhas referências de masculinidade, as minhas referências de posição do lugar do homem na sociedade, etc., de companheirismo e tudo, eram Batman e Homem-Aranha. Batman e Homem-Aranha, às vezes um filme do Jim Carrey. Eu pensei o seguinte, pô, eu sou influenciado pelo que está no meu imaginário, por coisas que não têm, às vezes, nada a ver, mas que estão vivas na minha memória, estão vivas no meu sentimento. E se eu transformasse o conhecimento em sentimento, e se eu transformasse as lições da vida de um empreendedor, eu mostrasse para as pessoas que hoje o empreendedor que faz sucesso, o Carlos Wizard, ele lá atrás, ele estava sendo demitido, ele tinha feito uma bolsa lá nos Estados Unidos, era um cara provavelmente mais qualificado do que todo mundo aqui junto e ganhava menos do que todo mundo aqui. Estava totalmente desempregado, com dois filhos gêmeos pequenos, a única coisa que ele sabia era a língua inglesa. Ele falou, eu vou dar aula de inglês, fazer um extra para sustentar a minha casa. Um aluno, dois alunos, quatro alunos, uma escola, duas escolas, o cara foi escalando. Quer dizer, era um sujeito que, às vezes, ele estava no ponto que algum aqui está hoje, que eu já estive, e, às vezes, você não tem nada a perder e você tem que usar o que você tem, catar no chão e ser líder de si mesmo e ir para cima. Então, eu acho que, quando você conta histórias, quando você aproxima das pessoas e mostra que, a partir dos exemplos, você pode aprender e se colocar no lugar do outro e pensar, esse cara não é muito mais inteligente do que eu. Às vezes, só um pouquinho. Mas, pô, eu posso ter menos, eu não preciso ser bilionário, eu posso só ganhar 50 reais a mais. Já dá para pagar um chopp, já dá para ir no cinema. Acho que nem no cinema dá hoje, mas já dá para fazer alguma coisa. Então, eu acho assim, você tem que ter esse vislumbre de que é possível melhorar. E eu pensei o seguinte, olha, nós precisamos trazer exemplos. O mundo precisa de bons exemplos. Nós temos só exemplos ruins. Vamos trazer exemplos bons? Comecei a fazer vídeo, fiz um, fiz dois, fiz três e, basicamente, ao longo dessa jornada, é claro que uma ou outra vez eu investi. O microfone de lapela do mais barato do Mercado Livre virou um microfone um pouco melhor. O computador virou um pouco melhor. Só que, basicamente, ali, às vezes, você tem que comprar uma mídia porque o algoritmo é um pouco complicado, mas, no final das contas, você usa o que você tem e faz com o que dá. Então, praticamente com zero. Então, muita gente vai falar assim, ah, mas não existe coisa do zero, você foi educado, você viu não sei o quê. Beleza, mas o que você não está enxergando que tem valor, que você pode usar. Então, é isso. Desculpa, eu falo muito. Não, imagina. Eu acho ótimo, porque, na verdade, eu não gosto de falar, eu só estou aqui porque o Giovanni ficou doente mesmo, senão eu estava aí assistindo. Eu prefiro muito mais estar do lado daí. Acho muito mais legal estar aprendendo. Cada pessoa que está aqui falando, acho que tem muita história. Eu fico aqui ouvindo, eu ficaria... Eu acho muito interessante. Se a Carol não corta, não sou eu que ia fazer. Mas a minha pergunta agora é, e a democracia? A gente estava falando muito, acho que tem esse impacto da liderança individual, acho que isso é fundamental. cada um de nós exerce uma influência, primeiro na gente, acho que se você não exerce isso, como vocês já deixaram isso bem claro, mas a gente tem um impacto para frente que a gente quer causar. A gente está falando aqui, o tema era trazer a democracia. Onde vocês acham que entra essa questão da influência e a democracia para vocês? Pessoal, então, trazendo um ponto aqui que eu sempre critico e nem sempre é bem visto no meio liberal. Se vocês olharem para o lado de vocês, provavelmente não é uma pessoa branca, não temos muitos pretos e pardos, muitos negros aqui no meio liberal. Melhorou muito, era muito pior, muito, muito pior. Os poucos nós, eu me considero pardo, os poucos nós que tínhamos, a gente se sentia muito sozinhos. Isso é algo que a gente precisa mudar, mas só vai mudar com exemplo. É o que você trouxe. Você tem que fazer, tem que achar um exemplo que vai fazer isso acontecer. porque a gente não tem isso aqui dentro do movimento liberal hoje. Tem um amigo meu, grande amigo meu, genial, adoro ele, é um irmão para mim. Puto empresário, foda, empresário foda, foda. Recente, mas foda. É um cara que eu admiro super, preto. Já passou pelo SFL, não está mais no movimento liberal, está hoje, vota junto, muito mais com o pessoal, porque ele não vê lideranças negras que representem ele. Quem que está ali? É o Holiday, que é um cara que, apesar de eu gostar dele como pessoa, eu não consigo concordar com a palavra do que ele fala, quase, porque ele fala de uma forma que eu acho muito ruim. Temos também alguns outros. Tem até um rapaz do MBL muito bom, que é mais sensato, mais novo, também menor, não é lei que tem nada. Tem o JL que falou outro dia em São Paulo, maravilhoso. E assim, só que falta um pouco, entendeu? A gente não consegue ver isso. E na democracia, a gente tem que exercer esse papel, a gente tem que ser líder. Então, é o que eu falo para os meus amigos. Falo até para o Nicolas, que é o CEO do SFL hoje. Você tem que falar e tem que estar em fóruns de pessoas negras, de pretos e bardos, para poder trazer pessoas negras para o SFL. Porque, gente, sinto muito, somos 50% da população, não vamos mudar nada no Brasil sem a população negra, não adianta. E aí, a gente não tem essa... A gente não puxa. É muito difícil. Quando que a gente tem... A gente tem painel aqui sobre racismo? Não é o SFL? Não tem. E o racismo não é um problema? Super é. Você chega... Normalmente, quem está montando as pautas não sofre com isso. E a gente fica com medo de falar sobre esse tipo de coisa aqui. E, quando a gente não fala, a gente perde o poder na democracia. Tem uma... Eu já vou deixar aqui uma dica. tem uma mulher incrível que se chama Preta de Rodinhas. Coloca arroba Preta de Rodinhas aí no Instagram. Você conhece a Pathy, não é? Ela é incrível e traz uma visão, uma força muito grande. E ela é preta. Então, é importante essa pauta, mas eu acredito muito na competência. E a Pathy é muito competente, ela é muito dedicada e traz com conteúdo. É muito importante. Concordo com você e discordo. Eu acho que é muito importante a gente ter essa conversa de respeito, de admiração, mas que vai a transcender um pouco a cor da pele. Eu enxergo tanto a competência e admiro tanto as pessoas que elas fazem que eu mal olho e enxergo a cor da pele. De verdade. Talvez porque eu fui criada por uma mãe preta. Então, eu não consigo ter muito essa questão, mas acho que deve ser trago no sentido de ouvir mais as pessoas e que essas pessoas consigam expor. Eu acho que essa é a beleza do liberalismo, do valor da liberdade. Ok, são pautas que têm que ser tragos, mas no sentido muito mais da competência, do fazer, do autodidatismo, que vai muito além da pauta que foi completamente sequestrada pela esquerda de ser assistencial, de que você não é competente, que eu tenho que cuidar de você, que eu sou um pai babaca e que eu vou tomar conta, porque você preto não tem competência. Ah, gente, por favor, igual mulher. Mulher não tem competência. Eu estou esperando o Xandão. Só um contraponto rapidinho. Eu ia bater de volta com você, Carol, eu acho muito bacana o que você está trazendo, porque eu fui sugada para essa área de política pública. Primeiro, quando eu fui para a prefeitura, e agora, do lado da Búzia, que eu tenho que interagir com o político e é um mundo que abre. A gente tem essa coisa, a gente fala muito da liderança individual e você trouxe aqui. Eu não olho. A política pública não é a Carol, ela é como o mundo vê. Elas são fatos. Então, eu discordo também quando alguém vê ser feminista, como é essa pauta, você é cortada, você... Acontece, mas eu me preparei de uma forma e isso me atinge de um jeito, no individual. mas como isso pode ter um efeito dentro de uma política mais ampla, pensando isso do lado da mulher? Como que a gente pode... O fato de a gente estar debatendo, isso já é um passo. O fato de eles estarem falando aqui e você ter as lideranças hoje pretas é ótimo, mas como que a gente transforma essas nossas ideias de liberdade numa política pública que não seja um individual de como a Juliana encara, de como a Carol encara isso, de como cada um vê, mas como que a gente vai dar uma solução para as pessoas que é uma política pública com pauta na liberdade, com pauta na igualdade das pessoas, com pauta nesse protagonismo individual, mas como uma resposta de política pública. Porque esse é o espaço que a gente tem que ocupar dentro da democracia, que a gente não tem. A gente não dá a resposta para as pessoas que hoje... Porque a pessoa que está aqui já vai romper uma barreira, ela já se sente uma liderança, ela já está aqui dentro, mas tem muita gente que não se sente ainda preparada nem para entrar nessa porta. Como que a gente dá essa resposta para quem não está no movimento? Eu acho que a política pública e a nossa participação, quando a gente fala da liderança e da democracia, é isso. Como a gente vai ocupar os espaços para dar respostas para aqueles que não estão aqui dentro ainda? E aí eu jogo para eles essa resposta. Como que a gente ocupa isso? A gente tem isso em várias questões. Acho que essa questão, para mim, gênero, raça, é uma das mais difíceis dentro do liberalismo da gente responder, mas acho que a gente tem que buscar. Eu hoje sou mãe de uma criança com deficiência, já vieram julgar isso para mim outro dia. Mas eu sou uma pessoa assim. Eu falei, mas eu sou mãe também de alguém, cada um. Mas essa é a forma da Juliana lidar. Mas eu entendo e hoje eu vejo as barreiras que pessoas têm. Então isso foi uma coisa que me abriu para esse impacto mais amplo de como as pessoas se sentem excluídas às vezes, quando a gente fala. A pessoa se sente assim. É uma realidade de metade da população. Como que a gente abre essa porta, como a gente faz uma política pública para ocupar isso e, democraticamente, eles terem outro caminho. Da mesma forma que a gente, cavando, conseguir encontrar o nosso. Acho que é um pouco isso que ele está falando, não só da liderança. E eles, como comunicadores aqui, acho que tem um papel bem importante, mas eu vi isso, como que a gente prepara, qual é a resposta. Eu não tenho ainda, mas acho que é onde a gente não responde. Eu quero até fazer um contraponto rapidinho e eu queria um input teu, Rodrigo. Eu concordo, tipo assim, Ju, concordo muito contigo. Querem saber uma forma de você diminuir casos de racismo e melhorar a vida da população preta é colocar a câmera no uniforme de policial. Nem parece, mas resolve muito problema. Porque, querendo ou não, o resultado é... Ah, por quê? Não importa. O resultado é que a maioria das pessoas que morrem em ações policiais são pretos e pardos no Brasil hoje. Não sei no resto do mundo. No Brasil, se você bota uma câmera ali, você ajuda a diminuir esse número. mas eu queria um input teu porque eu acho que muitas vezes, nem talvez com política pública, é pautar o debate. É porque a gente não fala. E a gente não fala e o pessoal não vem então discutir. Não se vê. Eu queria até... Tinha pedido o microfone até para incluir isso. Porque eu penso o seguinte, a gente está... Esse problema é real. Não dá para discutir. Eu sei, porque eu também já presenciei, já vi de algumas formas de fato isso. Existe, sim, também o problema em relação às mulheres. Durante muito tempo, minha casa eram só mulheres e minha mãe me relatava vários exemplos. Minha mãe era professora, depois coordenadora, depois diretora de uma escola pública aqui municipal. E ela sempre falava dessas questões e, de fato, a gente não pode negar que há um problema. Só que eu penso o seguinte, há quanto tempo nós estamos falando sobre o problema? Nós estamos falando sobre o problema e vários movimentos estão capitalizando em cima disso, de alguma forma. E, no final das contas, não acontece a elevação da maré. Ou seja, nós discutimos, mas só uma pessoa está subindo. Os demais continuam assistindo e esperando uma mudança. Então, eu acho que, tentando linkar um pouco tudo o que a gente já construiu aqui, todo o raciocínio, eu acredito que, para mudar isso, nós precisamos ocupar espaços, que é a forma como a gente consegue conquistar dentro da democracia. Historicamente, vários pensamentos que hoje a gente tem foram construídos por pessoas que estavam nas universidades, pessoas que estavam no cinema, pessoas que estavam ali ocupando microespaços que formaram um ecossistema hoje que faz parte do imaginário das pessoas. E eu penso o seguinte, se tratando que são 50, 60% da população que seja, é um público que tem uma necessidade, tem uma dor que precisa ser atendida. São pessoas que precisam de exemplos, são pessoas que precisam de oportunidades, são pessoas que precisam de educação e, muitas vezes, são pessoas que abririam mão de outras coisas na vida para terem essas respostas. Ou seja, elas deixariam de, às vezes, comeriam metade para ter o conhecimento para poder mudar de vida. Elas estariam fazendo esse investimento. Então, eu penso o seguinte, olha o horizonte que existe aberto de mercado a ser explorado. Ou seja, quantas lideranças poderiam estar ocupando, que têm o chamado lugar de fala, poderiam estar ocupando esse espaço e criando escolas, criando convenções, criando eventos para estar debatendo ali, fortalecendo um ecossistema, uma comunidade. Vamos fazer o Instituto de Formação dessa categoria nossa aqui. Nós temos essas similaridades. Vamos nos juntar? Nós vamos começar debatendo? Vamos fazer um evento? Vamos chamar a comunidade? Ah, beleza, ninguém vai querer escutar sobre negócios. Vamos colocar um show. Coloca um show, coloca uma cervejinha e, durante meia hora, nós vamos trazer o Geraldo Rufino aqui da JR Diesel. Não sei se vocês conhecem ele, mas é um cara fantástico. sem nenhum tipo de conotação, mas é um cara que você... Ele brilha. Você olha para o cara, o cara brilha. Não é possível. É um ser humano que brilha. O cara te atrai. Você fala, o cara joga a sua energia lá em cima. Eu já vou tretar de novo. Vou tretar de novo. Eu quero voltar com o seguinte. Eu escutei aqui a palavra igualdade. Igualdade. E, voltando aí a situação que é a iniciativa privada a gente, nós, pessoas, somos responsáveis por colocar a pauta na comunidade, a pauta entre as pessoas, começar a desenvolver isso. Eu concordo. Isso eu acho super válido. A gente, como iniciativa privada. Mas, para proteger a pauta da igualdade, é necessário o Estado, o governo, estar o tempo todo do nosso lado. É necessário a gente ter políticas públicas, esperando o governo. Outro disco, tem um vereador aqui. Eu não vou falar o nome, mas quem for de BH já vai pegar. Eu já treto demais com ele. Você quer que eu treto mais? Então, vou falar. Não, vou falar não. Ele mora ali no centro e, no centro da cidade, corta árvores. E ele ficou nesse programa que ele tem, que, inclusive, na rádio, que eu adoro, não ganho por isso, mas é a 98FM. Ele falando, ele falou assim, olha, cortaram a árvore, largaram um toco aqui. Primeiro que aumentou a temperatura aqui da minha esquina. Concordo, ótimo. Se quiser plantar 30 árvores, é problema seu, se for sua propriedade. Se quiser cortar 70, problema seu com a sua propriedade. Cada um faz, na medida da sua consciência do que acredita. Agora, ele ficou reclamando porque a prefeitura não foi lá arrancar porra do tamanho do negócio lá que ficou sobrando a árvore, do pau que estava lá plantado na casa dele. E aí ficou, não, porque a prefeitura tem, a prefeitura tem, a prefeitura tem. Até que o apresentador falou, mas, espera aí, por que você não fez nada? Por quê? Por quê? Aí eu quero trazer isso aqui, Iniciativa Privada e Igualdade, que vocês falaram aqui que me irritou. Traz, vamos ver. O que vocês falam? Daqui a pouco a gente passa para você. Primeira coisa vem de onde a gente está. Uma coisa são as ideias que a gente defende, outra coisa vem a realidade. Então, quando você chega assim, uma questão é até a formação da lei. Você pega a questão da árvore. A prefeitura tem. Sabe por quê? Porque, se você for lá e arrancar essa porcaria desse toco, você vai ser processado por crime ambiental. Então, a gente tem que trabalhar assim. A gente tem que perder o medo de algumas palavras e perder o medo de entrar em assuntos como política pública. Porque a política pública pode ser diretiva. Ela não precisa ser exercida diretamente pelo Estado. Então, você pode estar lá, se você não está discutindo que para você também é importante a preservação do meio ambiente, para você também é importante ter áreas verdes na cidade, mas que talvez a melhor forma não seja essa como atualmente o governo atua, mas qual seria a outra forma como você terceiriza, porque o dinheiro hoje que a prefeitura gasta para cortar a árvore na frente da minha casa, que poderia contratar alguém e talvez fazer um processo que demonstre que a árvore... Eu pagaria isso e não exploraria a prefeitura? O dinheiro está saindo de quem? Do cobrador de ônibus, da empregada doméstica, de todas essas pessoas para pessoas que poderiam usar. Então, a gente tem que aprender que tem várias questões da política pública que podem ser melhores. Elas não precisam ser exercidas direto pelo Estado quando a gente fala de política pública. Elas podem ser direcionadas. Quando a gente faz uma política que todas as árvores da cidade têm que ser cortadas pela prefeitura e todas têm que ser... Você não precisa. Lá em São Paulo, você tinha, além dessa obrigatoriedade, você tinha algumas questões que, quando você derrubava uma árvore ou se tirava, você tinha que plantar. E você tinha que plantar naquela sua região onde a prefeitura mandava ou eles não encaminhavam. E eu falava assim, mas por quê? Você tem um problema que Perus tem menos árvores. Por que eu daqui, de outra região, que já tenho árvore para caramba, não posso querer plantar dez árvores que sejam em Perus, que é onde precisa? Porque o árvore, eu falava para eles, eu juro para vocês, eu não sou cientista, mas acho que ele não fica parado aqui em Pinheiros, não. Acho que ele circula. Dizem que... Então, a gente tem que olhar sim para a política pública. Quando a gente fala de igualdade, a gente defende, sim. Mesmo que em cada individualidade, a gente tem, sim, questões. A gente quer que as pessoas sejam tratadas iguais perante a lei. Isso é uma questão de igualdade. A gente quer... Você tem várias questões. Eu me acho igual a muitas pessoas. Tem vários grupos. Mesmo que individualmente, em cada coisa que a gente queira ser respeitada, eu acho que parte da gente não se vê dentro de comunidades e como agentes políticos, você tem que quebrar um pouco desse seu individualismo, até como atuar ele para defender que ele possa ser exercido. A gente se mantém muito longe da discussão pública e democrática. e a gente acaba deixando isso para ser decidido por outras pessoas. Uma das frases... Eu sou zero teórica, a gente tem quatro filhos, mil coisas para fazer, não leio o máximo artigo, nem sei o último livro que eu li. Mas uma das frases que eu gosto quando você falava que a democracia não pode ser os lobos decidindo o destino da ovelha. A gente é ovelha. A gente decide ser minoria. A gente decide não estar lá brigando em orçamento participativo. Quantas pessoas vão lá? Porque a gente perde aquela... Você tem muitas questões aqui para a gente ver. Por que a gente faz isso? Porque o nosso ganho é menor. Várias questões de orçamento quando você tem. Mas a gente tem um ganho concentrado e perdas diluídas. E a gente não vai lá brigar por essas perdas. É uma pergunta, na verdade. O liberalismo deveria ter políticos de carreira? Acho que cada um pode fazer o que quiser. Eu só não acredito que depois que você entra muito tempo você se mantenha muito puro, porque não tem muito como. mas eu, trabalhando com isso, posso falar também que é muito bom ter políticos de carreira. Hoje estou na área de políticas públicas. Eu vou muito para Brasília. Eu tenho que argumentar e conversar com todos os espectros políticos. E faz muita falta bons políticos com conhecimento de política pública e, muitas vezes, moderados. E você encontra isso em todos os lugares. Essa é outra coisa que a gente tem que quebrar. Se a gente quer ter um debate democrático, se a gente quer ter uma atuação, o outro não é um idiota mal-intencionado. Ele pode ter a ideia errada, que é mais perigosa ainda, porque ele tem a convicção do que ele quer, igual a gente tem, que a liberdade é a melhor, que vai desenvolver. Porque a gente tem a liberdade melhor para a gente. A gente entende que ela é melhor para o desenvolvimento do nosso país. Ele acredita que não. Então, a ideia errada é pior do que a pessoa mal-intencionada só, porque eles têm aquela convicção também. Mas a gente tem que aprender a conversar. E bons políticos, por isso que eu não sou contra ter político que seja profissional, se ele defender as ideias certas e se ele entender como aquilo funciona, porque senão a gente toma um baile. São anos aprendendo a lidar com o orçamento público, anos aprendendo a negociar para você conseguir ganhar alguma coisa. Então, acho que a sua atuação e a sua ética não vão interferir nisso. Seus valores não vão mudar. Você queria comentar? A gente tem cinco minutos para encerrar, tá, gente? Meu nome é David, sou lá de Sergipe, sou embaixador estadual do SFL, lá em Sergipe. A gente fundou também o IFL lá em Aracaju. A gente vai começar a fazer o movimento lá. Você havia falado sobre a questão de por que ele não pode ir lá, justamente, você deu a resposta, por que ele não pode ir lá e simplesmente cortar o toco? Existe um caso lá em Santa Catarina, se não me engano, em que um grupo de moradores de uma rua não tinha o calçamento. Nem paralelipípedo, nem nada. O que aconteceu? Eles foram lá, se juntaram, compraram asfalto e colocaram na rua. A prefeitura chegou, veio o fiscal e mutou todo mundo. É simples assim. Entendeu? Eles só não poderiam ter removido o asfalto, porque eles têm essa atribuição também. Porque você está fazendo uma obra ilegal que é de atribuição da prefeitura. Anos e anos e anos. Isso lá em Santa Catarina. E teve um outro caso lá no... Acho que foi Rio Grande do Norte, em que a população construiu uma ponte. Eles queriam derrubar. Entendeu? É mais ou menos assim. É violência. Pois é. A gente trouxe aqui vários temas, várias posições. Eu concordo com muitas coisas que foram ditas, mas é importante a gente ter essa coragem, coragem de buscar... Colocar o seu ponto de vista, falar, olha, concordo e discordo, e colocar o que você pensa. É uma das funções do IFL trazer essa retórica. E, para finalizar, eu queria deixar aberto agora, livre, sem buscar o xandão, mas a gente tem um tempo, tem que terminar agora em quatro ou três. E a gente tem a cultura de terminar pontualmente, sempre, não é, gente, no IFL. É importante vocês fazerem as considerações finais, falarem também sobre a mídia social de vocês, onde vocês continuam falando da história e continuam falando do que a gente conversou aqui também nas mídias. Agradecer a presença de todos que estiveram conosco, entender a importância de vocês no cenário democrático. A gente não depende de ninguém para realizar a democracia, depende só da gente fazer alguma coisa. Então, obrigada pela presença de todos aqui. O Instagram do IFL é arrobaiflbrasil. A gente está abrindo o IFL pelo Brasil todo. Quem tiver interesse, é só se inscrever, tanto para fazer parte de algum IFL perto de você, quanto a buscar na sua cidade lideranças que possam começar um instituto aí. Agradecer ao IELE pela parceria, por ser nosso mentor no liberalismo. Muito obrigada pelo espaço. Então, passo agora a quem quer. Ju, quer fazer? As considerações finais. Depois a gente passa para o Rodrigo e para o Italo. Vou fazer rápido, mas eu não sou pontual, não. Encerro depois, eu chego atrasada. Como eu falei, eu não sigo muito as regras. Mas vamos lá. Então vai terminar com todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido válida essa experiência que a gente teve aqui para contar. Acho que a gente está num momento que lá atrás teve um lado positivo de momentos difíceis, que fez o momento liberal crescer. E algo me diz que a gente vai viver momentos assim de novo. Acho que a gente tem aí alguns pilares que são fundamentais à democracia. Alguns não, mas um principal para mim é a liberdade de expressão. Ela fez a brincadeira aqui do Xandão, mas é fundamental a gente ter isso. E esse é um papel onde uma liderança descentralizada e cada indivíduo na sua atuação pode fazer muita diferença. Então, que todos vocês usem isso, cresçam nesse momento, nas suas atuações, arrisquem-se em outras áreas. Acho que parte de um perfil de liderança que é muito importante é não ter medo de errar, ir para frente, arriscar e conhecer novos espaços. Então, vão para cima. Vai ter muito espaço para crescer e defendam a liberdade, se aprofundem nisso. Isso é o que mais vai fazer diferença na vida de vocês, que eu posso falar. E, se puderem, passar por um IFL, é algo transformador. Vale para mim mais do que qualquer pós que eu poderia ter feito. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu sei que é difícil estar aqui sábado de manhã. Queria falar também, só que provavelmente nós vamos viver momentos bastante difíceis, principalmente no que se refere à liberdade de expressão. E eu acho que a gente vai ter que aprender a falar diferente. Porque, do jeito que a gente fala hoje, talvez a gente não possa falar mais. Mas isso não significa que a gente vai ter que deixar de falar. Então, a gente já tem que pensar em como a gente vai falar diferente daqui para frente. Mas, nos calar, eles não vão conseguir, não. Então, eu deixo vocês com essa reflexão. E, quem quiser aprender, ver um pouco sobre empreendedorismo de uma maneira diferente, podem me seguir nas redes sociais. Passo a passo, empreendedor. E vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouco do que eu apresento por lá. Então, muito obrigado. Pessoal, rapidinho, obrigado pelo tempo de vocês. Muito bom estar falando com vocês aqui hoje. Fico muito feliz sempre de estar na SFL. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, eu vou estar falando agora em um outro painel sobre como a SFL mudou a minha vida. De fato, mudou. O FL está ajudando a mudar mais ainda. Tem muita gente boa lá. É aquilo, né? Eu entrei para o FL para não me sentir sozinho como empreendedor. E lá eu achei isso. Então, se você for empreendedor, tiver um FL perto de você, às vezes você tem que esperar um pouquinho, porque, pô, é pago. Até porque tem uma infraestrutura muito forte. Tem que ser pago mesmo. Não tem o que fazer, né? O dinheiro não cai do céu. Mas vale a pena estar dentro. Se vocês quiserem me acompanhar também, meu Instagram é Italo Cunha, ADV. A gente está ali com o instante da Safe. Não tem ninguém lá agora, porque ficou muito caro trazer o pessoal do resto do país para cá. Mas, na parte da tarde, eu vou estar lá. A gente pode trocar uma ideia. Se você tem uma startup, ou tem um negócio, está com uma dúvida jurídica, passa lá, que para a Liberal a gente faz graça. Valeu, gente. Então, eu vou entregar uma lembrancinha. E, gente, brigadão. Viu a dica, né? Startupeiro, passa lá. Dica jurídica gratuita, apesar de não existir almoço grátis. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Tchau.